Começou? Começou, né? Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês para o TCC do Adams. Queria agradecer de forma muito especial a presença do Timo, companheiro, professor lá da UF, que gentilmente aceitou, e foi um convite feito pelo Adams principalmente, porque foi uma demanda, acho que vai ser legal. Agradecer ao Eduardo Giroto, também, companheiro aí, legal estar participando, acho que vai ser, quer dizer, por exemplo, vocês, acho que vai ser legal nesse sentido de estar ajudando o Adams a construir, porque ele tem interesse de continuar fazendo mestrado, enfim, com certeza a participação de vocês vai ser ideal para isso. Bem, como é que vai funcionar? Porque como ele está por via remota, o Adams vai fazer uma apresentação de 20 minutos, com uma tolerância a mais de 5, aí depois entram os professores, bem, aí eu não sei, como vocês dois não são do Nesp, eu posso chegar e falar quem começa, mas se vocês quiserem entrar em acordo, também não tem problema, entendeu? Eu posso falar, ó, o que está mais perto de mim aqui geograficamente, que é o Eduardo, para o começo, entendeu? Mas enfim, e aí depois o Adams também tem 20 minutos para fazer, vocês também têm 20 minutos com tolerância de 5, o Adams também tem para fazer isso, as respostas, o Adams propôs de que no final abrisse uns 10 minutos para algumas pessoas que participaram desse processo todo falassem, entendeu? Eu concordei, não vi problema nenhum. E aí depois tem a questão da nota, e aí todos que estão presentes aqui, exceto eu, o Timo e o Eduardo, saiam da sala, esperem uns 20 minutos para a gente fazer a nota, e depois vocês retornam. Tudo bem, pessoal? Então, podemos começar? Então, eu vou... Amir, uma pergunta. Fica à vontade. Você não acha, talvez, pela dinâmica do Adam junto ao grupo, não seria mais legal nós três irmos para uma outra sala? Porque aí a galera pode... Eu até acho que teria, cara. O problema é que eles não criaram um link. A gente teve que criar um link para isso. A gente chegou a pedir. Mas a gente não pode criar... Ah, tem que ser um link oficialmente criado? Eu posso mandar um... Você está com um link do... Só que você vai fazer o seguinte, você quer criar um grupo? Não sei se é grupo de... É, então, a gente cria um... Qualquer um aqui, eu posso ser eu, eu crio um outro grupo aqui, joga esse link no chat, e aí nós três vamos para a outra sala, aí eles podem ficar aqui, senão talvez a gente nem consegue se encontrar direito, né? Tá bom, então. Eu vou criar. A gente faz isso. Show. Bem, então, é... Enfim, aí o Adams, você tem aí uns 20 minutos, com tolerância de mais cinco, para apresentar o seu TCC, que chama ocupar e resistir as ocupações secundaristas na região metropolitana de São Paulo e suas territorialidades. Beleza, Adams? Beleza. Obrigado e boa sorte. Gente, só queria agradecer a todo mundo, antes de projetar a tela, muito obrigado, principalmente a banca, por ter aceitado o meu convite. É um convite que nós estávamos conversando faz um tempinho já, e muito obrigado por terem aceito, e espero que gostem do trabalho. É um trabalho que vem sendo desenvolvido há dois anos, começou em 2018, no finalzinho de 2018, com uma pesquisa do PIBIC, da Unesp, e traz algo importante, que foram as ocupações das escolas, no estado de São Paulo e na região metropolitana, focando na região metropolitana, e as suas características em si, trabalhando o conceito de territorialidade, abordando os conceitos de geográficos. Vou apresentar aqui a tela rapidinho. Eu vou perder a tela do Meet. Está projetando, gente? Só... Não respalto. Amir, está aparecendo a tela? Está sim. Vou colocar aqui certinho. Está. Está carregando. Agora sumiu, mas... Apareceu agora? Agora sumiu. Está em tela cheia, né? Agora está. Agora está. Então, gente, o meu trabalho, ele vai se desenvolver, né, com o tema de ocupar e resistir, como o Amir disse, as ocupações e se condicionar isso na região metropolitana de São Paulo e suas territorialidades. como eu disse, abordamos as ocupações, né, a reorganização das escolas em 2015, no estado de São Paulo, abordando esses conceitos da geografia e trazendo uma perspectiva geográfica em si, tanto no ensino, quanto nos seus conceitos, né? Então, o meu nome é Abus Henrique Molon, professor Amir, é o Raquel de Paula, é o orientador. Bom, gente, com uma breve introdução, gostaria de falar um pouco sobre o projeto de reorganização, né? Então, ele foi anunciado no dia 23 de setembro de 2015, né, por meio do secretário de educação no estado de São Paulo, que era o Hermann Wauld, inclusive é ex-reitor da Unesp, né, e ele anunciou por meio das principais mídias, né, um projeto de reorganização escolar da rede pública de ensino. Esse projeto de reorganização em si, ele tinha alguns pontos principais, entre eles, seria o fechamento em um primeiro momento, de 94 escolas, né, escolas públicas, e a reorganização de mais de 750 escolas, remanejando cerca de 311 mil alunos, né? Essa reorganização escolar, vou falar mais um pouquinho pra frente, a raiz dela, né, uma das raízes, ela vem como um ataque na educação do estado de São Paulo, no ano de 2015, que se continuou no ano de 2016, que vou falar mais pra frente, mas como um ataque às escolas públicas, e principalmente às suas comunidades, aos seus alunos, a comunidade escolar como um todo, né? No primeiro momento, eram 94 escolas, o governo, uma delas era uma ETEC, no interior, e no momento, passaram por 93. Essa reorganização escolar era baseada em cima, principalmente, de duas pesquisas, né, uma pesquisa desenvolvida pelo, uma pesquisa feita pelo Sistema Estadual de Análise de Dados, né, que é a SEAD, e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaluação Educacional, que é uma coordenadoria presente dentro da SEDUC, né, da Secretaria Estadual de Educação, na Praça de República, em São Paulo. A pesquisa da SEAD, né, ela focava, principalmente, na redução de 1,8 milhão de alunos, até o ano de 2015, na rede pública de ensino. Então, ela se desenvolvia uma pesquisa falando que, nos últimos anos, até 2015, havia uma redução de 1,8 milhão de alunos na rede, desenvolvendo, principalmente, naquele período, dizendo que existiam escolas ociosas no território do estado de São Paulo, justificando uma possível reorganização que acabou se desenvolvendo no ano de 2015, né. A pesquisa, né, desenvolvida pelo CIMA, essa coordenadoria da SEDUC, ela avisa numa pesquisa em cima dos ciclos de ensino e no seu desenvolvimento, né, na sua, como posso colocar, nos seus resultados em si, né, dizendo que escolas, com um único ciclo, elas teriam um desenvolvimento melhor pedagógico, né, tendo em vista isso. porém, uma crítica que eu coloquei na parte escrita também, é que essas duas pesquisas, elas não levam em consideração a real, a realidade da escola pública em si, a realidade das escolas e suas comunidades. Ela faz uma leitura fria, em cima de dados, que não mostra, de fato, a realidade da educação no estado de São Paulo e no Brasil em si, né. Que bom, eu separei em capítulos a apresentação, que é os capítulos do TCC Ensina, então, no primeiro capítulo, eu vou abordar um pouco sobre a reorganização e o conflito, né, as primeiras intervenções, os primeiros momentos, né, aqueles processos um pouco antes das ocupações e durante e no processo pós também, com o decorrer da apresentação. Então, no primeiro semestre de 2015, ocorreu uma das grandes greves dos professores na rede estadual de educação, né, foi uma greve que se somaram mais de 90 dias, uma greve que reivindicava principalmente a equiparação salarial dos professores, mais investimentos nas escolas e a base dos... investimento na educação como um todo, né, no estado de São Paulo, e foi uma das lutas com grandes entraves com o governo do estado de São Paulo. Vale pontuar que essa greve, ela surgiu alguns resultados nesse processo de luta, né, mas no final acabou sendo uma derrota por causa do todo o processo que se deu no pós-greve em si, que foi um processo bem caótico. Então, nesse primeiro processo, no primeiro semestre de 2015, os estudantes secundaristas em si, eles tiveram o primeiro contato com aquela organização dos professores na greve naquele ano, né, as manifestações no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Paulista, na Praça da República, se encontravam muitos desses estudantes junto com seus professores, junto com seus responsáveis em si, mostrando uma primeira aproximação dos alunos naquele ano com uma realidade de uma prática de luta em si, né. E vale pontuar também que muitos desses alunos que estavam ali e estão presentes no trabalho também, tiveram contato lá em junho de 2013 com as grandes manifestações. Então, foi um conjunto de experiências que fizeram parte desse processo das ocupações, tanto no estado de São Paulo, quanto na região metropolitana de São Paulo em si, né. Nesse processo da organização escolar, né, ela foi apresentada como um projeto antidemocrático. E o porquê antidemocrático? Porque não houve nenhum diálogo com a comunidade escolar, com os estudantes que seriam os sujeitos mais afetados, né, nesse processo com esse remanejamento, como foi colocado, de 311 mil alunos. E houve uma toda problemática, o porquê foi colocado, já acomodado esse trabalho, esse projeto. Não teve um debate com a comunidade, não teve um diálogo, uma conversa com a comunidade, como o projeto da PEI que vem sendo implementado no estado de São Paulo atualmente, né. Onde não há diálogo, somente um processo de precarização, ainda mais do ensino, né. Então, nesse processo desse projeto antidemocrático, que foi a organização escolar de 2015, né, e a sua continuidade nos anos seguintes, ocorreu um processo extremamente complexo, onde as comunidades seriam afetadas, as escolas e as práticas ali desenvolvidas. Porque nesse projeto, principalmente nesse trabalho, nós vivemos uma escola não somente com uma estrutura material, mas onde há relações dentro dessa escola, e ela é um território em si, um território de vida também. Porque os alunos vivem ali uma boa parte dos seus dias, as suas relações, as suas percepções estão ali também. Então, nesse primeiro momento, a comunidade escolar, junto com os alunos, os professores, eles começaram a se mobilizar, de certa forma, em um primeiro momento, com conversas com secretários, dirigentes de ensino, para tentar um diálogo em si, no que estava acontecendo, e qual seria o processo dessa reorganização, né, sendo marcados por várias reuniões e conflitos em si, né, porque o projeto da reuniões escolar já estava como dado de forma direta, né. Gente, está dando para me ouvir? Que eu escutei um som que fechou, que às vezes a internet cai. Está saindo. Beleza, obrigado. Porque eu não tenho a visão do MIT, né. Então, essas manifestações, elas foram realizadas, né, após a greve dos professores em 2015, no primeiro semestre, e a reorganização, ela veio justamente na segunda parte do ano, né. E essas mobilizações foram fundamentais porque ali se teve um contato muito grande com os dirigentes de ensino, por exemplo, e a política que já estava como dada. Então, havia uma linha muito forte das dirigentes de ensino, principalmente, como que nós vamos ver mais para frente, na diretoria de ensino de Mauá, que é uma das maiores do Estado, né, e que esse projeto não haveria diálogo. Mas que seria como se fosse um trator mesmo passando por cima das escolas, acabando com a comunidade e com as práticas que ali existiam. Bom, essa primeira imagem, ela traz uma manifestação, né, um grupo de professores, alunos e comunidade responsáveis, em si, dos alunos da Escola Estudal Profissora Leica Caíche, né, na cidade de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, no ABC Paulista, onde ocorreu uma manifestação na sede do Governo do Estado de São Paulo, né, o Palácio dos Bandeirantes. Foi uma manifestação que teve um aparato policial muito grande em si, porque se estava ocorrendo uma mobilização em si, né, das escolas que seriam afetadas e de outras escolas em apoio a esse desmonte da educação, né. Bom, como uma tentativa do Governo do Estado de São Paulo justificar ainda mais essa reorganização, por meio dos seus pontos em si, como eu falei, não condizem com a realidade da escola pública, com a situação dos alunos, professores e da estrutura das escolas em si, nem como uma prática pedagógica, longe disso, houve uma reunião, né, colocada entre as escolas, que seria o dia E. Numa escola, que nós vamos ver mais pra frente, na professora Leica Kaichi, que dá os alunos da foto anterior, nesse dia E, os alunos não foram convidados pra essa reunião com os responsáveis, os professores foram impedidos de descerem ao refeitório, né, no pátio, e só que já estava tendo uma movimentação, uma mobilização dos alunos, ligada àquelas manifestações que eles fizeram parte, toda aquela percepção no processo de luta que eles tiveram contato, né, e eles se mobilizaram a fazer uma intervenção nessa reunião do dia E, que se fosse um ambiente democrático, as escolas, um projeto democrático, teria a presença obrigatória dos alunos e dos professores, né. Então, na professora Leica Kaichi, os alunos invadiram a reunião que estava sendo organizada pela, por representantes da diretoria de ensino, por coordenadores e a diretora, e eles invadiram com faixas, com cartazes, mostrando contra a reorganização escolar, contra o fechamento dessa escola, que essa escola seria fechada, e daria lugar à outra escola do Ensino Fundamental 1, e esses alunos, eles começaram a criar um diálogo com os pais, e tomaram o controle dessa reunião. Então, no momento que essa reunião seria para justificar, dar justificativa às falhas sobre a reunião escolar, ela passou a ser uma reunião onde os alunos estavam mostrando a reorganização escolar, e o quanto seria prejudicial para a educação, para os alunos, para a vida daqueles alunos, para as relações que ali já existiam, o contato com a escola em si, como um todo. Bom, então, os estudantes secundaristas, eles foram protagonistas dos maiores movimentos da educação, não só no Estado de São Paulo, como no Brasil, em si, né, ocuparem em novembro mais de 200 escolas. Então, foi um processo com uma expressão territorial muito forte, e que mostrou que sobre a escola em si, existem outras alternativas, alternativas democráticas e construídas pela comunidade, e mostrou que a escola não é somente um território pertencente ao Estado, mas que ali existem relações extremamente importantes, relações de conhecimento, sabedoria, culturais, que elas têm que se desenvolver nesse processo de ocupação, e se mostrou bem invisível, né. Então, no dia 9 de novembro de 2015, no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, né, ocorreu a primeira escola ocupada, após esse processo de mobilização dos estudantes, as intervenções, as reuniões, reuniões com direito de ensino em si, né. A escola foi ocupada na cidade de Adema, os alunos, eles se organizaram dias antes, se debateram em si, existia uma articulação contra as escolas com outros alunos provenientes desse contato com as manifestações, onde alunos de várias regiões, vários locais se encontravam, né. No dia 10, na manhã seguinte, né, a Adema foi ocupada na noite, e na manhã seguinte, do dia 10, a Efernal Dias foi ocupada na capital, mostrando esse apoio das escolas contra o... a reorganização escolar em si, né, o apoio entre as escolas contra esse projeto. A Efernal Dias foi uma das escolas que na capital teve a maior visibilidade, inclusive, pela questão da repressão em si, do processo conturbado da ocupação. A Efernal Dias também, inclusive, ela foi ocupada em 2015 e em 2016. Em 2016, a polícia invadiu a ocupação, tirou os professores arrastados em si, né, mostrando que nós vamos falar um pouquinho no pós-ocupação mais pra frente, que a ocupação deixou resquício sobre a escola também. Então, as articulações, né, dos estudantes, a mobilização em si, ela não se deu de maneira espontânea, ela faz parte de um processo, um processo que até mesmo pode ter suas raízes ligadas a junho de 2013 com a participação da juventude. Nesses mecanismos, nas manifestações, nesse contato com as manifestações, em 2015, o contato com a greve dos professores na primeira parte do ano, trazendo uma série de experiências de contatos e não um movimento que, mesmo com poucos contatos de articulações políticas, de processos políticos, ele já havia uma experiência mínima de como se organizar. E nesse ponto, eu coloco a importância dos materiais que eram distribuídos nas manifestações, nos encontros dos estudantes, por meio de Facebook, das mídias também, que era uma cartilha do movimento estudantil mal educado, que era denominado como ocupar seu colégio. Essa cartilha, ela é um conjunto de textos de um movimento estudantil chamado Frente dos Estudantes Libertários, presente-se na Argentina e no Chile, onde, nos seus respectivos países, eles atuaram de maneira contra as políticas neoliberais na educação, contra o afrentamento de escolas, inclusive ocupando escolas também. Então, era uma cartilha que demonstrava, aqui a capa contra capa da cartilha, como se organizar minimamente para ocupar o seu colégio, como uma estrutura que era voltada principalmente numa horizontalidade, e como os alunos naqueles primeiros momentos poderiam se organizar para ocupar um colégio. Essa cartilha estava presente em várias escolas, foi uma ferramenta fundamental para a organização dos estudantes para se dar pelo menos caminhos para esses estudantes trilharem nesse processo de ocupação, um movimento que estava cada vez mais tomando um processo territorial no estado de São Paulo, uma proporção territorial muito grande, e esses alunos usaram, muitas ocupações usaram esse material, essa cartilha, como se organizar nesses primeiros momentos. Bom, como essa cartilha que eu mostrei anteriormente, os alunos se organizavam em comissões, assembleias diárias, às vezes, várias assembleias em um único dia para tomar as decisões conjuntas, por meio de reuniões havendo diálogo com a comunidade escolar, com os pais, com os professores e os estudantes que estavam ali dentro. Vale frisar que nas ocupações nós não tínhamos aquele modelo ideal de aluno que é passado pelo estado, aquele aluno certinho, aquele aluno que entrega tudo certinho, que está, espera o sinal bater, sentado ali, sai para o evitório, volta, aquele aluno padronizado que o estado quer em si. Principalmente os estudantes que eram vistos como aqueles estudantes mais problemáticos, aqueles estudantes que não eram os melhores alunos de um ponto de vista assim, desse processo, desse modelo engessado de educação que nós temos. Os estudantes estavam ali para defender a escola, a escola pública, a escola que eles tinham uma relação onde seus pais estudaram ali, os seus tios estudaram ali, conhecidos estudaram ali, onde eles têm um contato que vai além só da ida, acordar cedo, ou na parte da tarde e até a escola estudar e voltar para casa. A escola se mostrou muito mais importante nesse processo e quando os alunos souberam que a escola seria fechada num processo que não teria diálogo, esses alunos se mobilizaram para defendê-la. Então, nas ocupações, nas primeiras ocupações, principalmente na IDIAD, na Fernão Dias, que foram as primeiras escolas a ser ocupadas, o aparato repressivo era muito forte e existiram conflitos até mesmo de aparatos da Polícia Militar do Estado de São Paulo barrando com que os alunos tivessem acesso a suprimentos básicos para manutenção da ocupação, não deixando que colchões chegassem nas escolas, alimentos em si e até mesmo ocupações que eram forçadas, uma invasão da Polícia Militar para que não se consolidassem em si, sabe? Foi um momento bem conturbado por meio da mídia, principalmente, nos grupos, eram colocados vídeos da Polícia tentando entrar conflitos com professores que se colocaram na frente da escola para se defender, né? E no dia 12 de novembro a reintegração foi determinada, né? Os estudantes tinham 24 horas para serem ocupadas, eu detalho isso mais no projeto completo. E na manhã do dia 14 o desembargador, o juiz, na verdade, Luiz Felipe Ferrari, ele altera a compreensão da reintegração suspendendo ela em si, mostrando beleza, eu já vou correr aqui, gente, mostrando que era um processo de luta e era um processo legal, assim, né? E a partir desse momento as ocupações elas começaram a ter uma proporção cada vez maior justamente porque essa reintegração de posse foi derrubada. Só correndo aqui, então, gente, o movimento das ocupações nesse capítulo 2, né? Eu trago a importância da geografia e os seus métodos de análise, né? O movimento das ocupações sobre uma expressidade sobre o território da escola, como eu falei, usando o território da escola como um território pertencente ao Estado e a territorialidade dos estudantes como um processo que ocorreu ali por meio dos sujeitos que ali estavam presentes, né? Que alterou sobretudo as relações que existiam sobre a escola e a madeira que era cidada à educação em si. E no trabalho eu até coloquei que surgiu uma nova geografia da educação pública por meio de um processo de luta mesmo que esse processo de luta fosse naquele determinado momento da ocupação em si, né? Então, a territorialidade secundarista ela projetou sobre a escola uma realidade possível uma realidade onde a escola não é somente um objeto de ataques e de como posso colocar de políticas não liberais mas é um território de vida um território de luta um território de resistência em si sobretudo naquelas escolas onde seriam fechadas aquelas escolas que seriam reorganizadas e naquelas comunidades que vêm na escola, né? Uma oportunidade em si se não a única em si, né? Então, ocorreu transformações nas relações prendidas da escola havendo um processo de autonomia dos estudantes na constituição da escola na alteração das relações um processo anti-herárquico, né? Um processo extremamente democrático e algo que era colocado nas ocupações como uma importante horizontalidade entre os alunos ali, né? Então, por meio da espécie foram levantados teve um levantamento bibliográfico dos documentos dos decretos em si mapas em si que foram constituídos que eu vou mostrar agora Eu só vou pular essa parte que eu vou considerando que já está dando tempo beleza? Bom, aqui Então, esses mapas eles foram realizados por meio das ferramentas de processamento com os dados coletados das ocupações em si que seriam reorganizadas e as ocupações que seriam que ocorreram até o dia 25 do 11 de 2015 Então, esse mapa ele é projetado as escolas seriam fechadas temos uma maior proporção em Barueri em Mogi das Cruzes em Guarulhos em Ribeirão Pires e Santo André com uma maior presença em si e nesse outro mapa nós temos as escolas seriam ocupadas tendo uma grande proporção em Santo André em Guarulhos Barueri e na cidade de Osasco em si e na região do ABC Mauá e Ribeirão Pires com um grande número de escolas ocupadas Bom, nesse é o último ponto para ir finalizando estou em cima do tempo mas já finalizando o último capítulo ele retrata a mudança de uma escola por meio da ocupação de uma gestão autoritária à transformação da escola no caso da professora Aleika Kaichi que eu já falei um pouquinho por meio da territorialidade dos estudantes no dia 17 se não me engano 17 ou 27 eu fujo da cabeça agora ocorreu um encontro com parte desse do trabalho de conclusão de curso onde foram reunidos a comunidade escolar para um debate um pouco desse processo da reunião escolar nessa escola a escola era uma escola onde os alunos não tinham autonomia eram repreendidos havia um processo de opressão desses alunos em todas as suas práticas e no processo de ocupação uma nova territorialidade surgiu em si sobre o território da escola em si havendo mudança nas suas relações na sua composição ocorreu uma escola onde o conhecimento era bem-vindo onde a sabedoria onde a cultura o lazer e o conhecimento da sua forma mais ampla em si a escola os seus muros foram derrubados em si dando lugar a uma escola da comunidade uma escola da sociedade uma escola para a vida em si e não somente para as políticas não liberais então aqui eu trago algumas fotos da ocupação da Elica Kaishi no primeiro dia de ocupação que foi ocupada no dia 24 de novembro de 2015 no portão da escola aqui um acampamento da comunidade escolar que se estava do lado de fora da escola defendendo os alunos e com uma barreira também de diálogo com a comunidade em si então os pais alunos pessoas da cidade iam lá em apoio à escola essa foto só para finalizar gente os alunos eles pintaram o muro da escola o muro da escola em um momento era totalmente pichado era sujo cheio de matos os alunos limparam a escola pintaram o muro da escola com a sua percepção de escola então nessa ocupação da Elica Kaishi os alunos pintaram no mundo no muro que o conhecimento é liberdade então olha que coisa interessante os alunos no momento que a escola era o aluno onde ele não queria ir uma escola que ele não via a hora de ir embora que ele estava ali digamos por uma obrigação em outro momento ele ocupou a escola e passou a moldar a escola as suas vontades a sua constituição aos seus interesses ao que a escola deveria ser então só vou passar aqui essa foto foi tirada quando a escola ficou sabendo que a reorganização caiu em si foi revogada e a comunidade escolar se juntou num grande ato cultural na porta da escola bom só para finalizar gente no atlas da rede de saúde da educação que o professor Eduardo Tiruto foi um dos organizadores ele colocou algo que é extremamente interessante ele colocou que os muros que separavam a vida da escola foram rompidos e aquele lugar que antes tinha uma escola engessada uma escola autoritária ela deu lugar a uma nova escola onde os estudantes mudaram a escola por meio da solidariedade em si eles projetaram sobre a escola uma outra a possibilidade de uma outra escola em si de uma outra educação pública e rumos até mesmo para para uma outra construção dela bom gente muito obrigado essa foi a apresentação tive que correr um pouquinho que eu acabei demorar um pouco em algumas partes viva as ocupações secundaristas viva a professora Leica Caixi as demais escolas e viva a universidade pública muito obrigado beleza então Adam muito obrigado foi no tempo mas foi legal entendeu eu acho que como os professores vão debater com você você vai poder aprofundar muito mais obviamente bem agora eu passo a palavra para um dos dois professores enfim pode começar o Timo então e depois você Eduardo pode ser então Timo obrigado por você ter aceito o convite do Adas o meu convite obviamente também você sabe que você tem uma importância para a gente discutir as questões que o Adas levantou e é isso Timo você também tem 20 minutos com mais 5 de tolerância você sabe que não sou um cara tão rude assim no cronômetro mas é para a gente dar um encaminhamento e aí depois entra o professor Eduardo beleza então obrigado Timo mais uma vez e fica à vontade então bom dia bom dia Eduardo bom dia Mir bom dia Dan muito obrigado novamente pelo convite é sempre o momento que quem elabora esse trabalho permite alguém convidado para uma banca mergulhar no seu universo de aspirações ideias desejos fruto de um longo processo de engajamento e no seu caso especificamente de engajamento pessoal de um engajamento que não assim vamos dizer assim se limita ao lugar do analista mas também de quem participa e aí eu queria te perguntar logo de início na página 46 na foto você está na foto certo que você colocou então você foi aluno e participou da ocupação da lei com a caixa tá ótimo então porque isso isso já é uma informação importante porque o seu trabalho ele traz muitas possibilidades né a gente poderia conversar várias coisas com você e aí eu acho que como é um momento também né no sentido de olhar o seu trabalho enquanto trabalho escrito acadêmico e ao mesmo tempo você traz temas importantes acho que a gente tem que tentar trabalhar as duas coisas né falar um pouco sobre você apresenta o tema como você trabalha isso cientificamente né e muito mais talvez numa segunda parte realmente mergulhar um pouco mais no que que significa esse fenômeno sócio-espacial das ocupações né o que que a gente faz com isso politicamente né epistemologicamente tudo né assim pensando mesmo junto né com aquilo tudo que você coloca uma primeira coisa assim seria um pouco agora em relação ao trabalho né como você desdobra ali aquilo que você vem trabalhando é como você participou de uma ocupação em 2015 né é uma geografia que na minha opinião né é dialogaria com a sua abordagem de engajamento pessoal em lutas e também é o acesso da geografia como uma ferramenta de luta né um pouco o que eu costumo discutir e trabalhar eu acho que você poderia dar um destaque a essa sua relação com esse processo né com isso né eu enquanto leitor eu talvez né me sentiria mais assim acolhido se aquilo que você coloca no final você colocasse no início você poderia começar com um relato olha eu sou das ocupações eu sou um secundarista eu fui protagonista dessa coisa desse processo e fomos fortes fomos importantes fizemos muitas experiências e agora né esses anos depois eu tenho a possibilidade de uma universidade pública no âmbito da geografia refletir o que foi aquilo ali né o que que foram essas experiências o que que isso fez com a gente eu entendo eu entendo que é isso que você tá fazendo no seu trabalho mas não sabe poderia ser uma coisa que inclusive porque eu penso sempre qualquer trabalho que a gente escreve vamos pensar quem vão ser os possíveis e potenciais leitores né e aí tem uma questão da didática e como a gente trabalha temas que são politicamente sensíveis importantes para nós né a gente também tem ali uma estratégia né de uma sedução ali pelas nossas ideias né não é uma propaganda simplória assim superficial é uma forma de dizer olha eu vou te relatar cientificamente vou analisar eu vou querer saber o que você também pensa a partir disso né vou te dar um exemplo se você e aí é um pouco difícil porque eu vou tentar amarrar várias coisas né a gente trabalha muito com a ideia de constelação de conceitos num sentido amplo e geral o Rogério mesmo né que faz essa proposta da constelação geográfica de conceitos mas eu desdobro isso para todas as a gente poderia chamar de escalas ou momentos de elaboração então o seu trabalho ela tem uma constelação de conceitos né e a sua constelação de conceitos ela vai te facilitar fazer umas coisas e talvez dificultar outras então qual seriam ali algumas possibilidades né uma possibilidade seria né agregar a ideia de território talvez a ideia da prática espacial insurgente né o Marcelo Lopes que vem trabalhando isso né porque se eu tenho né a ideia da prática espacial insurgente eu tenho também o oposto que é a prática espacial opressora né aquilo que você trabalha como autonomia heteronomia no espaço escolar né entre exatamente estado né autoritário né e estudantes assim em processos de auto emancipação talvez né naquele momento né a prática espacial talvez te permitiria amarrar ali né junto nessa narrativa é essa questão de como se construiu como se constitui uma territorialidade né não é assim que eu vou na escola eu vou dizer olha eu me territorializo agora dessa forma aqui e isso agora é meu território são processos eu sempre tenho essa questão e eu acho que a gente ainda precisa elaborar isso melhor na geografia em geral quais verbos usar junto com a questão da territorialização da territorialidade do território né às vezes o estado territorializa ah será que é territorializa eu não sei é difícil às vezes entender bem assim como aí eu vou querer te dar um exemplo agora voltando à ideia da didática e da estratégia também de se comunicar quando você fala por exemplo se você né tem ali a sua experiência empírica e você desdobra ali o como se deram por exemplo práticas espaciais insurgentes e como resposta práticas espaciais autoritárias não é o primeiro momento que eu vou falar nisso isso vai ser no momento em que eu vou tentar amarrar né conceitualmente aquilo que eu tive como experiência e o que é interessante é você colocar mesmo como ocorreram as coisas porque a descrição do empírico é tão importante por exemplo o momento né que o diretor entra na escola e se tranca na sala para poder dizer que os alunos cruéis ali monstros né não estão deixando ele sair e usa isso como justificativa para chamar a polícia militar isso é uma estratégia né é uma estratégia uma prática espacial né de um autoritário recuado que tem duas opções ali você me diz eu enquanto leitor logo no início isso é antidemocrático autoritário ou você permite que eu leia né aquilo que você empiricamente relata e eu mesmo consigo vamos dizer assim me indignar com aquilo que você vai relatando e aí depois você me ajuda em amarrar isso conceitualmente você está entendendo o que eu quero dizer um pouco é um pouco no sentido de pensar a sequência do que eu coloco em que momento né quando eu eu trabalho um tema cientificamente no sentido de uma ciência engajada no sentido de uma ciência que analisa muito muito nitidamente porque ela precisa ser bem feita para a gente realmente conseguir compreender melhor esses fenômenos compreender melhor aquilo que você vai chamar de uma nova uma outra geografia do espaço escolar né uma outra geografia do espaço escolar enquanto uma geografia né de uma realidade social diferente da geografia como ciência e você você no seu trabalho como a gente nos nossos trabalhos a gente leva os dois ao encontro né a nossa forma de analisar o mundo e as geografias do mundo vivido né a gente usa essa geografia né como uma caixa de ferramentas para analisar aquela outra né e aí você vai dizer olha territorialidades outras e aí eu acho que tem uma coisa importante tendo essa ideia das práticas espaciais tanto quanto né autoritárias quanto resistentes ou né subalternas ou de baixo o que for isso também leva a a importância de reconhecer que tem a territorialidade da dominação também então né no seu trabalho às vezes a territorialidade em si ela aparece como algo carregado de um sentido propositivo em si a territorialidade em si não tem assim né já adjetivos necessariamente né juntos a ele que já diz ah legal é uma territorialidade não a territorialidade em si pode ser de iluminação ou de apropriação né então em alguns momentos do seu trabalho eu não vou necessariamente falar tanto aqui e ali aqui e ali porque eu vou te passar um pdf que eu tô marcando eu marquei um pouco coisas né tô te propondo alguma coisa ou outra né eu acho mais interessante agora um pouco nessa nessa narrativa mais aberta mas então nesse sentido pensando ali ainda um pouco novamente assim a questão da estrutura né uma eu não quero que você escreva o trabalho agora realmente só pensando ajudando também porque a forma que a gente escreve consegue estruturar um trabalho ajuda a gente também compreender a temática e fazê-la né ajudar outros a compreender o que a gente tá refletindo né então se tivesse um pouco mais essa parte empírica e aí vem uma certa amarração teórica conceitual e se você vai ver no seu trabalho às vezes tem parágrafos que intercalam uma certa conclusão conceitual aí vem um novo fato empírico né aí vem uma outra meio que amarração conceitual vem um novo fato empírico é quase assim é como se fosse um quebra-cabeça com muitos sabe assim que daria para dar uma reorganização que faria os seus argumentos mais fortes né a sua narrativa mais forte e eu pessoalmente né te apoiaria muito em você começar e dizer eu sou o Adams eu fui secundarista em 2015 eu fiz essa experiência de ocupação ela não foi importante só para mim e agora eu tô aqui no momento de conseguir refletir isso enquanto né geógrafo informação e é por isso que eu vejo essa importância no trabalho e é também assim você você leitora leitor ou pessoa que tô apresentando né vai ter uma noção do porquê que sou eu que tô falando disso e dessa forma né essa questão né desse contexto da relação sujeito-sujeito inclusive né a importância isso é bom você não trabalha sobre o objeto dos estudantes secundaristas não tem ali um objeto do espaço escolar é um tema é um processo né são e aí quando você faz isso essa questão do um pouco dessa questão do eu que participei não é ah eu fui o grande herói da revolução não é isso é a questão no sentido de olha por conta da vivência né surgiram questões numa prática de resistência que eu levo como uma demanda em relação a ciência e a geografia quais são essas questões e aí pode ter pode ajudar a ter um momento de realmente formular essas questões né e aí formulando essas questões ali olha na geografia a gente tem essa ferramenta na sociologia tem outros na ciência política tem outros né cada ciência vai fazendo sua contribuição ali qual é a nossa tem que ser geográfico não é essa questão mas já que a gente está na geografia a gente vai ter mais vai se sentir mais confortável de usar um pouco os nossos conceitos e partir do espaço e da noção de uma análise espacial para conseguir desmembrar essas experiências então acho que isso seria uma coisa um pouco assim e aí você iria um pouco da experiência empírica um pouco mais de particular aí você amplia e aí você vai para os mapas aí você vai para a compreensão do tudo inclusive essa compreensão ela se faz necessária porque você também participou de um processo de uma escola que naquele momento foi tão intenso e aí você agora nesse momento de tentar compreender também esse processo você diz olha eu vou vou ampliar a escala eu vou fazer um jogo de escalas e nesse jogo de escalas eu acho que também muito interessante sempre eu gosto da relação entre o lugar e entre território no jogo das escalas a escola no sentido de todas as ocupações que ocorreram por exemplo cada escola é um lugar de resistência agora se eu vou adentrando em termos de escala vou dizer olha que território disputado essa escola aqui ou seja lugar e território juntos dependendo de em que escala que eu me encontro e aí nisso nessa constelação de conceitos que a gente está pensando junto contigo aqui em relação ao seu tema apresentaria-se nesse jogo das escalas lugar e território o território rede apresentaria-se sobre talvez como um conceito assim muito potente para você conseguir amarrar e aí discutir inclusive aquilo que a gente vai falar melhor ainda um pouco a questão dos mapas da distribuição porque quem é um lugar sim é outro não porque tem um município com várias escolas que vão ser fechadas mas tem poucas ocupações porque tem ocupações em outro município que nem vai ter escola fechada como é que a gente discute e tenta compreender isso será que não tem alguma coisa ali uma territorialidade descontínua mas não por isso desconexa que seria a potencialidade dos territórios rede em relação às favelas e suas resistências eu trabalho com a ideia de territórios de resistência à rede que também são territorialidades descontínuas de resistência muito conectadas descontínua uma coisa desconexa a outra teve uma grande conectividade entre as lutas ali uma grande continuidade assim conectividade mas descontínua territorialmente então seria ali um pouco assim pensar e talvez também se você gostaria de desdobrar isso futuramente em outros trabalhos assim tenha ali uma potencialidade de você ampliar e ainda complementar essa sua constelação de conceitos ali para talvez ainda aumentar essas possibilidades de compreensão do fenômeno então isso foi um pouco tentando misturando um pouco um universo mais conceitual um pouco a questão da didática em relação à escrita e também porque a escrita representa como a gente também aborda o tema e posteriormente também tenta fazê-lo acessível a outros a terceiros e tal e qualquer trabalho que reflete lutas tem essa importância ele vai ser lido ele deve ser lido ele tem que ser bem trabalhado com uma boa revisão final e tudo para que seja realmente possível transformado em pdf ser jogado nos sites você vai enviar ele espero para todos que participaram das ocupações que se enderecem pelos temas e tudo mais então tem ali toda uma responsabilidade nesse sentido e aí uma coisa agora bem interessante os seus mapas e é interessante para mim também porque eu estou numa uma das duas disciplinas que eu trabalho aqui na UF é região regionalização que em si a região é um conceito muito carregado de hierarquia região vem de reger e é muito difícil a gente pensar uma quebra do conceito de região nesse sentido não autoritário ou auto emancipatório mas é uma disciplina que eu estou ministrando então como conceito de análise a regionalização e a região ajudam a gente compreender também realidades e fenômenos sócioespaciais ou as geografias e aí nesse sentido você fez um exercício que é muito parecido com as oficinas de regionalização que a gente faz que é também meio que elaborar mapas através de critérios escolhidos e tentar depois fazer uma síntese porque quando a gente faz efetivamente uma regionalização o que torna ela interessante é sintetizar ali aquilo que a gente analisa e você traz dois mapas que convocam assim de pensá-las juntas certo você tem ali um mapa que vai falando em números sobre escolas previstas a serem fechadas e aí por exemplo uma coisa que chama muita atenção só para dar um exemplo Mugidas Cruzes tem muitas escolas previstas para serem fechadas e no outro mapa depois eu vou vendo caramba nenhuma foi ocupada essa você está me entendendo a sua análise espacial que você começa ela está abrindo questões a gente precisa essas e ali a gente vai usando o nosso conceito o nosso conjunto conceitual para tentar também abordar isso aprender sobre isso porque será onde teve desconectividades ali o que é diferente ali nas escolas sabe assim será que o território rede ele não conseguiu se conectar com essas escolas agora tem uma coisa quando a gente trabalha com dados absolutos escolas que podem ser fechadas e aí depois escolas ocupadas uma coisa que seria interessante você trabalhar é a proporção os dois mapas de forma proporcional se trabalha o número de escolas a serem fechadas faz ali o coeficiente com o número de escolas estaduais em cada município para a gente ver onde realmente tem uma alta intensidade na relação do total das escolas com as escolas e onde ela é menos expressiva se eu tenho um município com 200 escolas e 10 vão ser fechadas eu estou em 5% se eu tenho um com 20 escolas e 4 vão ser fechadas estou em 20% então 4 é mais expressivo do que 10 esse mapa não me dá essa informação mas facilmente você chega lá é só pegar o número total de escolas faz o coeficiente e você já está no próximo mapa depois a mesma coisa escolas ocupadas em relação às escolas totais e aí tem uma coisa a regionalização de fato a questão da síntese ali seria você juntar os dois dados você criar ali um terceiro mapa no qual você vai criar um novo coeficiente a intensidade em relação a questão da previsão de escolas fechadas com a intensidade das escolas ocupadas aí você juntando os dois você teria um terceiro mapa você está me entendendo assim pela ideia por exemplo a capacidade de luta em enfrentamento de um município seria grande se tivesse muitas escolas por serem fechadas e também muitas ocupadas agora muitas previstas serem fechadas e não tem escolas ocupadas seria uma fragilidade no potencial da resistência e o contrário o que que a gente seria muitas ocupadas mas nenhuma prevista de fechar e aí nossa entendeu ali começa a reflexão a síntese regional seria posteriormente isso não necessariamente se torna mais necessário mas só para você entender como funciona essas oficinas que a gente faz aí você pensaria sobre a regionalidade disso você não separaria mais para o município você tentaria olhar a gente tem aqui duas regiões por exemplo o mapa na página 24 a gente tem deixa eu entrar um pouco no zoom aqui a gente tem em relação a questão das escolas ocupadas a gente tem São Bernardo do Campo Santo André nossa é uma região de alta intensidade da luta e a gente tem ali também no oeste eu conheço pouco de São Paulo me desculpem mas eu estou realmente indo pelo seu mapa muito aqui você também tem uma região ali mas não é tanto é uma, duas mas também então você tem uma região que tem uma coesão interna de uma, duas escolas ocupadas isso vai te dizer algo sobre esse território rede ele está ali ele conseguiu se espalhar numa malha razoável mas não muito muito densa pelo leste eu tenho uma malha mais densa e aí você você está me entendendo com esse exercício tudo você entra realmente na reflexão nesse exercício de tentar compreender o que está acontecendo ali quais são esses fenômenos sócioespaciais o que está acontecendo em cada escola e por que que eu faço também talvez eu foco um pouco nisso aí porque eu não eu conheço as ocupações das escolas através de acompanhamento enquanto quem não é professor e não foi aluno de uma escola pública no Brasil né e também ao mesmo tempo assim acompanhar alguns outros trabalhos né fui banco em um trabalho e tal mas para falar sobre a escola e o que aconteceu o Eduardo com certeza é um parceiro muito mais né apto do que eu né porque isso não é necessariamente algo que eu venho trabalhando então o que eu estou tentando aqui tentar contribuir né de uma forma que eu eu consigo né dialogar com você pelas lutas que eu acompanho pelas formas que eu trabalho lutas e pelas formas que a geografia se faz né se transforma numa ferramenta de análise e compreensão em relação a lutas em termos mais gerais assim né então é olha eu acho que deixa eu dar uma olhada mas basicamente eu espero que não tenha ficado muito confuso mas você vê né tanto o tema quanto a forma quanto aquilo que você traz como elementos né esse esforço de mapear não é não é uma coisa não é um exercício vazio né é um exercício pleno de capacidade né e potencial de ser de ajudar né apoiar os nossos processos de compreensão né então por isso que tentei pontuar um pouco isso tentei pontuar um pouco a questão dos conceitos a estrutura do trabalho né e o seu lugar em relação a esse trabalho né esse grande apoio pelo meu lado acho que tudo a ver a você se colocar né tudo a ver a você dizer agora é isso né não falei né de herói da revolução a gente não quer se colocar para dizer olha como eu fui fodão e eu que organizei a ocupação da escola ali não é isso que eu estou querendo dizer mas é a gente entender o seu engajamento a gente entender a importância que esse tema tem ele tem muita importância em geral mas ele tem uma importância particular específico para você e aí qual é a nossa resposta no sentido de uma geografia né de um diálogo de saberes uma geografia engajada né o defensor da suposta neutralidade e objetividade ele vai dizer o seguinte olha Aron você tem que se distanciar senão você não vai compreender nada você é subjetivamente envolvida então como é que você vai compreender ali objetivamente os processos não a nossa resposta é o seguinte olha só como eu fiz parte a minha necessidade de compreender o que aconteceu é muito maior do que qualquer outro observador que nem se envolve nem se engaja subjetivamente sabe o que um observador que só vai lá e analisa assim qual vai ser a necessidade dele de fato compreender nesse sentido a análise acadêmica ela nunca perde em que sentido que ela nunca perde ela é sempre possível a maior derrota de luta sabe assim né dezenas de meninos mortos pela polícia militar aqui no Rio de Janeiro o doutorado foi escrito sabe a minha tese está lá eu escrevi os meninos podem estar vivos podem estar mortos a luta contra a violência do Estado pode ter sido bem sucedida ou não não o nosso trabalho é um pouco diferente o nosso trabalho ele diz olha eu me sinto até contemplar porque eu consegui compreender o que eu refleti mas o meu desejo mesmo é que aquilo que refleti né tenha sido um avanço no sentido das lutas né então acho que é um pouco isso assim no primeiro momento vamos dialogando te agradeço muito a nossa assim pelo por conhecer né novamente assim de um outro olhar e com toda a sua sensibilidade pelo tema né pela sua experiência de ter mergulhado assim nessa experiência e enfim estamos aí para conversar mais no decorrer da banca valeu beleza então Timo obrigadão cara pelas considerações Adam você tem um tempo aí também de 20 minutos não sei se vai precisar de tanto mas você fica à vontade e responde apesar de eu não entender Timo que você fez uma pergunta específica não sei se você queira fazer uma pergunta né enfim mas aí você fica à vontade comentar aquilo que você acha mais legal eu fui anotando aqui algumas coisas para conseguir juntar tudo certo acho interessante falar como que eu me aproximei assim para desenvolver esse trabalho no começo no início em si eu participei das ocupações em 2015 eu estava no terceiro ano do ensino médio na escola que eu coloquei na professora Licko Caix inclusive aqui na reunião estão várias pessoas que participaram dessa ocupação professores ex-alunos no final a gente vai ver certinho e em 2018 eu cheguei no Amir conversando com ele já tinha tido algumas disciplinas com ele e mesmo que propondo um trabalho sobre as ocupações mas eu não sabia como analisar ela na geografia ainda sabe eu não tinha um caminho a trilhar e eu lembro que os primeiros debates eu acabei lendo bastante Marcelo de Souza o Hasbert o César de Giroto certinho buscando um caminho a trilhar assim né no começo a gente tinha um debate que a gente focaria ou no espaço ou no território na territorialidade né a gente começou dessa maneira assim tentando trilhar um caminho para analisar as ocupações abordando a geografia em si com um contexto de interesse assim para a geografia para a constituição de algo né não só uma análise pela geografia imprimir o TC deixar lá na biblioteca pegando pó em si mas que venha contribuir com alguma coisa junto com esse processo de luta né então nesse primeiro momento a gente tinha esse debate de espaço ou território a gente eu acabei optando pelo território territorialidade ensina foi algo que encontrei junto com essa minha percepção enquanto ex-alunos de uma escola ocupada e do que eu estava propondo ensina e eu comecei assim e no começo eu tinha um pouco desse um pouco que você falou tipo de me colocar no trabalho e vinha aquele tipo de crítica você está colocando um trabalho você está fazendo um trabalho sobre você não algo científico algo de análise de algo assim eu compartilhava até essa preocupação com a Mir tudo ele me ajudou muito nesse processo de ver que eu poderia colocar esse processo que eu que eu realizei que eu ajudei a construir que eu fiz parte junto a algo conceitual da geografia trabalhando esses conceitos buscando entender o que passou ali né e é algo muito complexo assim porque mesmo um TC pronto assim eu fico repensando vários processos que aconteceram na ocupação nos momentos anteriores à ocupação durante e depois que a ocupação acabou que eu estava no terceiro ano né e após isso eu não estava mais na escola e do que enfim deu as ocupações né qual foi o sentido na desocupação e o que ficou ali também né eu tenho essa preocupação até hoje e justamente o que você falou certinho de colocar um pouco de eu partir das ocupações da geografia em si da formação inclusive nesse processo eu decidi ser professor de geografia durante a ocupação eu fui fazer o vestibular na época da USP da UNESC durante a ocupação então eu saí da ocupação fui na Fundação Santo André fazer a prova e voltei então com medo de ocorrer uma desocupação na época de não estar ali junto com as pessoas né então foi um momento importante que hoje eu me encontro como professor sou categorial no estado de São Paulo né e também como um pesquisador nesse assunto que vai além só da ocupação mas no estudo num processo de luta né que vai como território de luta também mas com uma nova geografia da escola pública uma outra escola pública que surgiu naquele momento em si e quais seus resquícios né é o que eu quero continuar também então acho extremamente importante essa questão do empírico também né de se colocar no trabalho eu vou pegar certinho você falou que vai mandar o pdf quero sim que é algo que eu quero continuar e na questão que você falou dos outros conceitos né a constelação dos conceitos eu me basei muito nos textos do Hasbert né justamente nesse conceito como ele vai se desenvolvendo em si né como que ele vai trabalhando a a territorialidade o território em si acho de extrema importância no meu trabalho eu coloquei muito disso também né a questão do da dominação da apropriação da mais simbólica da mais material em si né e tentando interpretar um processo que realmente alterou a estrutura da escola pública naqueles momentos e da onde surgiu esse processo né eu coloquei no processo no trabalho que não foi um processo espontâneo não surgiu do nada e quais suas raízes quais os motivos né em si acho que você colocou também de ligar a territorialidade dos alunos embasando ela mais né dando um sentido como que ela se realizou e o porquê em si qual o sentido da territorialidade sobre a escola né sobre o território rede é algo que eu não tinha pensado ainda justamente eu tinha tava com a pulga atrás da orelha nessa questão do de mogi por exemplo ter escolas para serem fechadas escolas não ocupadas até aquela data né e queria entender o porquê disso também o porquê se dava isso o que que aconteceu ali né qual que é aí é algo que eu coloco no trabalho qual a característica daquelas escolas que seriam fechadas qual o processo de políticas públicas também políticas educacionais que ocorreram naquelas escolas que barrou a ocupação daquela escola qual que era a articulação daquela escola com a comunidade com as pessoas que ali estavam né porque de fato é um ataque muito grande onde escolas deixariam de existir e é algo que eu fui passando pensando mais quando eu tava até finalizando a questão ao ler até um texto do Giroto da questão da especulação imobiliária também com os territórios das escolas né a importância do território público em si né do espaço público em si e o interesse desses grupos essas intuições em cima daqueles prédios né é algo que eu busco complementar também só que eu tive que anotar em duas partes aqui os mapas eles surgiram assim do momento que eu tava muito estressado nas ferramentas de apressamento né eu queria aprender porque na geografia a gente tem a divisão muito grande disso né de eu mexer com mapas e a questão social de luta por exemplo debatendo o meu trabalho assim né e eu tinha necessidade de entender as ocupações por um mapa onde que eu olhando ele eu buscava atirar dúvidas dali né a surgir novos pontos a se desdobrar entender essa distribuição territorial das ocupações como elas se deram né e por exemplo na região do ABC das sete cidades né houveram uma grande intensidade de escolas ocupadas em cidades por exemplo que nem Ribeirão Pires que tem 120 mil habitantes por aí e três escolas ocupadas escolas onde tinha uma articulação muito forte entre elas uma comunicação muito forte como em Mauá também as escolas de Ribeirão se comunicavam com as escolas de Mauá a gente não tinha tanto contato com as escolas da capital por causa da distância a gente não ia para as assembleias para as reuniões com medo de uma desocupação então os mapas eles me favoreceram assim entender espacialmente no mapa na região metropolitana entender o ABC também como que ela se distribuiu em si né e acho que eu coloquei isso aí bem legal no trabalho também que cada ocupação tem a sua característica então a lei Kakaishi eu descrevi ela no último capítulo como que se deu como que era o processo anterior né o processo de relação da gestão com a escola com os alunos como os alunos se sentiam ali né numa das reuniões com a dirigente de ensino ela falou que ela queria quando já saiu que as dirigentes de ensino poderiam escolher ou não o fechamento das escolas a dirigente de ensino olhou para a gente e falou assim eu quero fechar a escola porque a escola de vocês não tem comunidade isso a gente estava numa reunião com alunos com os pais com os professores e ela falou isso para a gente e posteriormente chamou a gente de pé de barro ainda então como que aconteceu isso quais foram essas características em si essas especificidades das ocupações que fortaleceram esse processo de luta também que não foi espontâneo mas que vem de um processo bem grande onde a juventude em si se levantou contra esse projeto uma juventude que era dada como inexperiente como uma juventude não politizada em si mas que desenvolveu sobre as escolas os maiores movimentos da educação nos últimos anos em si e sobre a regionalidade eu achei interessante também eu rompendo um pouco com essa região já predefinida em si por exemplo a região metropolitana de São Paulo quebrar com esse tipo de regionalização em si e pegar aprofundar junto com a questão das sedes o porquê não tinham ocupações nas regiões e quais eram suas características e fazer essa comparação da intensidade mesmo das escolas seriam ocupadas as escolas que seriam fechadas as escolas seriam ocupadas acho bem interessante eu vou buscar fazer isso sim e outras uma outra regionalização também dentro de um processo de luta devo ter esquecido de alguma coisa assim mas fui canotando aqui certinho se tiver alguma pergunta não, não tá ótimo obrigado aí beleza quer mais algum comentário fica à vontade uma coisa só rápida mesmo acho que a questão da narrativa a questão do momento descritivo se faz às vezes essa é uma das dificuldades que temos quando a gente conhece muito do processo e por exemplo você narrar todas as formas e práticas que foram utilizadas como estratégias espaciais pelo lado do estado para tentar barrar para tentar dificultar isso precisa ser dito e isso indigna quem não conhece então tem essa necessidade e aí na proporção eu colocar três exemplos e vou dizer uma vez antidemocrático ou eu digo dez vezes antidemocrático só dou dois exemplos o segundo vai ser menos potente você tá me entendendo se o leitor chega no parágrafo onde você vai caracterizar aquilo que você acabou de descrever e o leitor diz caraca que loucura é essa isso tem nada a ver com um estado democrático de direito aí chega no parágrafo onde você vai dizer para ele olha eu considero isso práticas antidemocráticas você tá me entendendo você tem uma potência ali na narrativa e aí se você começa na primeira olha as práticas democráticas aí vira um pouco panfletário você tá entendendo vamos deixar o leitor se juntar a nós no processo de pensar aí ele conclui e aí você diz também o que você concluiu aí se isso se encontra aí é potência beleza tranquilo então obrigado Adas pelo debate foi muito legal eu acho que trouxe coisas assim que a gente não tinha pensado também mas a banca serve para isso mesmo para a gente refletir enfim agora passa a palavra então para o professor Eduardo você também Eduardo eu não vou ficar pegando o seu pé não mas tem 20 minutos mais 5 é o seu um caso do clonômetro mas agradecer Eduardo para você ter aceito o convite beleza você sabe da nossa amizade companheirinho eu fiquei muito feliz eu fiz questão de que tanto para você quanto para o time quem mandasse o e-mail fosse o Adas para não ter nenhuma interferência entendeu para que vocês aceitassem pelo trabalho dele porque enfim é um trabalho que eu gostei muito porque eu vou comentar enfim como é isso o Adas fica à vontade já sei que tem um tempo beleza obrigado Adas pelo convite é um prazer aqui estar com o Timor com o Amir e foi muito interessante muito prazeroso ver o seu trabalho Adas basicamente por ser um tema que que acho que a gente é um tema que está muito longe de ser esgotado ainda o significado das ocupações de 2015 2016 tudo o que ela significou do ponto de vista da construção de um novo sentido da luta política sobre a educação no Brasil se a gente imaginar que nós estamos vivendo a primeira experiência no qual a gente tem como sujeito central da luta política os estudantes a gente teve sempre na história da luta política sobre a educação no Brasil de certa medida a hegemonia dos sindicatos a hegemonia dos professores e professoras nessa frente e os estudantes ali sempre como uma força secundária a própria história da greve que você conta em 2015 demonstra bastante isso os estudantes com essa força secundária eu lembro de quando eu participava de greve docente como estudante em 2000 lembro da greve que nós fizemos que os professores fizeram eu estava no terceiro ano sendo médio era do greve estudantil também participava a nossa posição era ser uma posição secundária porque as estruturas estavam pré-definidas de como se organizava o movimento de como se organizava o carro de som de qual era o papel atribuído aos estudantes nesse processo quando a gente pensa que só se a gente levar em consideração essa dimensão a gente já tem uma mudança no sentido inclusive de algumas ocupações ter ocorrido uma ruptura entre os sindicatos docentes e os estudantes no sentido de como se organizava o movimento isso já é já demonstra a potencialidade de como a como objeto de análise esse fenômeno como fenômeno que traz múltiplas compreensões tem vários aspectos que o Timo coloca que eu não vou repetir eu só vou na verdade enfatizar e dizer que concordo amplamente com o que o Timo coloca principalmente com o elemento de que você precisa de fato localizar-se na pesquisa a primeira geografia que você precisa revelar na pesquisa é a sua própria geografia então claro eu sabia que você tinha participado das ocupações é claro te vi ali nas fotos mas sabia antes disso da sua participação mas eu se não soubesse seria muito difícil entender por exemplo se não conhecesse o seu rosto para se localizar na foto seria muito difícil entender a sua relação com esse tema como você chega e fechamento com esse tema esse é o papel importante na minha perspectiva o que você faz e essa pode ser uma saída de método também é aquilo que o Ricardo Baites vai chamar de uma pesquisa implicada então o Ricardo Baites tem um texto interessante no boletim Poli-segiografia que ele faz uma discussão do que é produzir uma pesquisa quando você ao mesmo tempo sujeito objeto agente do processo de investigação você está olhando a sua própria prática você está construindo um processo reflexivo importante acho que isso te ajudaria não só a pensar do ponto de vista dos conceitos mas também do ponto de vista dos desdobramentos metodológicos ou seja qual é qual é o tipo de escrita que você assume a primeira pessoa a segunda pessoa do plural como você assume essa 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 maneira de relatar esses fatos acho que isso que o Timu coloca esse é um processo importante de revisão que é muitas vezes o texto o texto ele apresenta o qualitativo antes da descrição já está dito o que é o fenômeno você não dá possibilidade para o leitor discordar de você em certa medida porque no sentido de que você já define que é antidemocrático você já define que é revolucionário você já define que é eu acho que você não precisa fazer isto porque ao apresentar essa informação com a qualidade e com eu gosto muito da ideia que vem da etnografia da chamada descrição densa se você pudesse fazer uma descrição densa dos fenômenos dizendo o que como você como você apreendeu esse fenômeno percebe e aí esse papel mesmo de descrever em detalhe isso que você está dizendo descrever com um grau quase literário o que foi esse momento que o diretor se prende como foi esse processo de ocupação ali do momento onde está se discutindo com a entre aspas com uma pseudo comunidade e vocês chegam lá todos amordaçados e aí uma descrição que permita também revelar as contradições porque eu queria saber quem eram aqueles pais que estavam lá seria melhor detalhar porque que aqueles pais foram convocados como se deu esse processo de convocação então quanto mais detalhe trouxer eu acho que tem um elemento muito interessante para permitir ao leitor também explorar camadas para além daquelas que você como participante participante direto do processo explorou então quando você faz uma descrição densa você permite múltiplas interpretações da descrição você transforma você transforma o próprio texto da escrita em uma nova camada de investigação que é de alguma maneira o que você a gente pode pensar os trabalhos do Jonas do Márcio Moreto ou seja o Márcio não participou efetivamente por dentro das ocupações então a interpretação que ele faz é uma descrição densa de quem está por fora de quem vai fazer entrevista você está numa posição que é diferente é de quem por dentro construiu a ocupação que vivenciou esse momento então você tem um lugar eu vou chamar eu vou chamar de privilegiado no sentido que você pode permitir e possibilitar a outros leitores uma descrição dos fatos muito detalhada e que vai eu fiquei imaginando assim não sei se você teve um caderno de ocupação né você construiu esse lado mas seria muito interessante isso dia após dia como que foi como se dava essa relação interna sem precisar identificar ninguém mas como se dava esse processo eu estou chamando isso porque eu queria te indicar uma leitura que é do livro do David Greber um projeto de democracia que eu acho que pode te ajudar a pensar metodologicamente o Greber é um um dos autores anarquistas importantes também recentes morto recentemente e aí ele participou tanto dos protestos de Seattle da década de 90 quanto do Occupy Wall Street de 2011 e aí neste livro ele não vai ele não vai trazer um debate panfletário dizendo olha o que que isso significou do ponto de vista de ele vai tentar descrever por dentro ou seja o que que foi esse movimento e aí tem um capítulo que ele vai discutir que é o capítulo que ele vai discutir como se dava o debate sobre o consenso como se construía os movimentos de consenso e é um capítulo primoroso porque ele vai detalhando como se dava ou seja os mecanismos como se dava e aí ele faz um guia de perguntas e respostas porque ele vai tentando mostrar as contradições também as dificuldades desse processo eu fico pensando que é interessante imaginar e aí eu queria chegar no ponto que é quando você faz que vai quando você aponta que vai construir esse olhar sobre a geografia da escola eu acho que você tem dois movimentos esse que o Timo traz eu acho que você poderia fazer um trabalho especificamente discutindo essa dimensão espacial ampla da realização escolar mas mais próximo daquilo que a gente fez no Atlas por exemplo de tentar entender que geografia se produziu mas ainda no olhar de uma escala um pouco mais distanciada da escala de quem não participou dentro do processo né então tentando encontrar essas redes de resistência as continuidades e descontinuidades as conectividades e desconectividades conforme o Timo coloca então acho que a gente conseguiu pensar um pouco esses processos mas eu acho que você tem um outro objetivo que é que geografia se produziu nesta escala da Leico que eu acho que ali você poderia eu diria que ali é onde seu trabalho teria mais elementos para trazer contribuição você poderia utilizar muito mais como processo de contextualização esses processos de ocupação como eles aconteceram não como um elemento de análise e mais dizer olha o que que emergiu então que geografia se emergiu que é uma que insurreções do uso se deu ocorreram nesse espaço escolar insurreção do uso é um termo utilizado pela professora Odete Seabra no sentido de pensar utilizando um conceito lefebriano de apropriação ou seja esta escola que não é para ser que é para um outro para um uso pensado burocraticamente o que que acontece quando vocês ocupam o que que muda desta eu fico pensando quando a gente vê vários relatos você conhece esses relatos também né Adan os estudantes falando que de repente descobriram portas que nunca tinham visto e aí abriam e falam porra tem aqui aí começaram a descobrir várias coisas que tinham uma coleção de livros raríssimos uma delar cara isso é de uma riqueza porque aí você fica pensando qual é esta geografia da escola do gerencialismo da escola burocrática e que geografia é esta quando o espaço pode ser de fato apropriado em lógicas horizontais de autogestão de apoio mútuo utilizando aqui alguns termos importantes para pensar essa temática também então eu fico imaginando que isto isto é é muito interessante para imaginar que olha o controle ou seja a política hegemônica sobre a escola pública ela pressupõe também uma lógica dos usos espaciais dessa escola quais são os espaços permitidos e não permitidos e não só para os estudantes os professores também onde se entra onde se sai o que percebe e aí você tem uma uma formatação né se a gente pensar um disciplinamento se a gente pensar em termos fucotianos né de como se organiza esse espaço-tempo então de alguma forma quando as as ocupações ocorrem você tem uma subversão desse processo você tem uma uma e é muito interessante porque é isso vai eu não sei se é tão automático viu talvez para a experiência de vocês do leigo que seria automático que é ler o manual e aí foi o manual que deu como ocupar eu acho que na maior parte das ocupações pelo menos das experiências relatadas o manual aparece depois é como se é como se o próprio processo de ocupação fosse construindo e aí o manual fala pô tá no manual então tem algumas coisas porque eu lembro de uma de uma aluna que contava ela chegou ela chegou nessa época eu lembro que eu estava na primeira turma de estágio se profissionada na USP então estava lá e chegou a minha aluna Larissa que depois também pesquisou no TCC dela as ocupações e ela chegou professor você sabe o que aconteceu eu estava lá na escola agora e os alunos ela estava fazendo estágio os alunos foram lá e falaram que que iam ocupar a escola e perguntaram para mim o que precisava para ocupar a escola aí ela falou e aí ela falou eu acho que vocês vão precisar de um cadeado alguma coisa para trancar a escola e aí foi muito interessante ela contando o relato social que os alunos arranjaram um cadeado lá pegaram o cadeado com o vizinho não sei o que e aí trancaram a escola e ela ficou para fora claro eles ficaram para dentro e ela perguntou e eles perguntaram para ela assim e agora o que a gente faz eu acho que isso é o doido da ocupação porque de repente quando você tranca e você olha para aquele espaço que foi o tempo todo proibido você cria um vácuo no qual você precisa reinventar criar ou seja o tempo dá que é isso um pouco essa perspectiva a expropriação espacial que é a marca fundante no modo de produção capitalista ela nos tira esse tempo de estar de apropriar e portanto de reconstruir e reinventar as espacialidades quando você tem que fazer isso você vai ter que construir aí os meus começaram a construir por isso que não dá para você pensar numa lógica única de como se que geografia por isso que a pergunta que geografia emerge do leico da leico que é muito diferente daquela que emerge emerge por exemplo da da Fernão ou seja eu brinco que a Fernão era dentro das das ocupações era aquele dia da vez aquele dia dos movimentos então todo mundo queria fazer alguma coisa com a Fernão mas ninguém ia lá para Ribeirão Pires ninguém ia lá para o extremo da zona leste porque tinha uma questão que era uma coisa você ocupar em alto de pinheiros outra coisa você ocupar essas contradições também são interessantes de pensar dessas desigualdades que foram produzidas em torno de cada um dos elementos então e aí eu estou pensando por que que isso é importante para fechar um pouco a minha fala e te ajudar isso porque de alguma forma está no centro da hegemonia contra hegemonia do que o movimento de ocupação produziu a gente vem desde 94 pelo menos no estado de São Paulo com uma compreensão do que deve ser a escola e a política educacional pautados e aí tem um conceito importante para a gente dos movimentos sociais mais próximos do anarquismo que é a de gestão então tem uma lógica de gestão que é baseada no gerencialismo que é baseada no controle burocrático que é baseado em dispositivos de métricas dispositivos que tem que visam controlar o espaço-tempo cotidiano da escola então avaliações padronizadas os mecanismos como o MMR método de resultado nas pesos com as avaliações 360 graus o que a gente tem visto de 94 para cá é um conjunto complexo de dispositivos e mecanismos que tornam cada vez mais difícil as insurreições no cotidiano escolar é como se esse cotidiano escolar fosse e aqui podemos pensar territorializado por esses mecanismos no sentido de que se busca construir um campo de domínio total mas ao mesmo tempo você continua manter os processos de resistência que vão que vão se subvertendo a partir de lógicas menores ou como acontece em como aconteceu em 2015 então é frente a este modelo de gestão esta lógica de gestão hegemônica que é fundamental localizar esta perspectiva da ocupação de escola e que a gente pode dizer as ocupações de escola elas por isso que eu gosto do texto do David Graeber elas não continuaram elas não ou seja a reorganização escolar de alguma maneira continuou para os mecanismos mas não é isso que importa ou seja o movimento ocupa o street não ocupou definitivamente o street não mudou radicalmente a lógica mas também não é isso que importa é que de alguma forma o que o David Graeber vai dizer é que mantém aberta a imaginação de outras lógicas possíveis mantém aberta talvez se a gente for trabalhar na perspectiva freiriana aquilo que o Paulo Freire vai chamar do inédito viável esta possibilidade de sonhar outras perspectivas de vivenciar então é um processo muito mais importante do ponto de vista de qual é o espaço da subversão da insurreição da revolução que continua ainda colocado então disso tem um elemento importante então acho que eu diria para você não para esse trabalho porque está pronto mas para os trabalhos futuros que você de fato aprofundasse ainda mais essa descrição sobre o que foi a experiência do Leico aprofundasse ainda mais o que ela trouxe e aí utilizasse todos esses elementos que o Timo traz essas questões para olhar de que que processos ali ocorreram como isso ainda está presente nas experiências de vocês como isso se articula porque eu acho que isso é um elemento importantíssimo para responder a pergunta que é central no seu trabalho qual é a geografia que outra geografia da escola você produziu eu acho que dá para olhar nesta escala da própria escola da Leico tentando porque aí ao você revelar essa geografia isso vai dizer que eu estou vendo muitos sujeitos fazendo trabalho sobre várias escolas e é interessante pensar depois que esses trabalhos vão produzir essa constelação de geografias ou seja e quais são aí trabalhando com o tema do Timo quais são as conectividades ou seja como elas se conectavam do ponto de vista de processos de práticas e quais são de fato as rupturas os processos e os tensionamentos que surgiram a partir desse movimento então eu acho que é isso queria muito agradecer a leitura do seu trabalho o convite colocar a disposição para a gente continuar a conversar e te dar parabenizar pelo trabalho pelo esforço muito interessante e ainda mais pelo fato de você ter é muito doido uma quantidade grande de estudantes que ocuparam a escola eu tenho muitos alunos na USP geografia que decidiram ser professores porque ocuparam as escolas e é muito doido porque esse é um tensionamento legal todas as pesquisas sobre procura docência mostram uma queda terrível de quem quer ser professor olha o impacto que o movimento que faz que o cara que ocupa eu quero tanto que eu nem quero mais sair da escola eu quero ser professor porque de alguma forma consegue compreender que está aberta a disputa da história não está fechada não existe uma única forma de ser professor e professora então as ocupações elas têm uma possibilidade de abertura de futuro muito interessante eu acho que aí você poderia explorar também essa dimensão mas é isso bem, então Adas obrigado Eduardo pelas considerações Adas você tem um tempo aí enfim fique à vontade fiz mais algumas anotações aqui eu me perco um pouco na anotação mas é normal muito obrigado Eduardo obrigado mesmo pelas dicas eu anotei aqui a dica dos textos eu vou correr atrás certinho algumas podem ser que nesse momento de entregar o TC é mais de continuar desenvolvendo ensina que é o que eu quero eu quero seguir para o mestrado eu quero continuar pesquisando sobre eu anotei algumas coisas então vou começar a falar um pouquinho da característica que você falou lá no começo das rupturas em cima então da pesquisa que eu realizei levantando alguns dados sobre as ocupações tanto quanto a experiência na lei Caíche houveram rupturas bem grandes tanto quanto por exemplo uma sessão dos sindicatos que era digamos mais da articulação em si sabe que colocava barreiras na própria organização dos estudantes quanto setores que vieram justamente para a base junto com os alunos para organizar as ocupações em si houveram rupturas bem grandes inclusive entre os professores não foram todos os professores que apoiaram professores que até coloquei no trabalho um pouco que reprimiam os estudantes que perseguiam os estudantes em si nas escolas na própria lei Caíche nós tínhamos um grêmio que é o grêmio estudantil Renato Russa um grêmio bem antigo que era Chapa Somos Tão Jovens que era um grêmio que ele reivindicava algumas coisas dentro da escola e ele era perseguido na mesma intensidade uma escola que era monitorada por câmeras por grades os alunos não tinham acesso à biblioteca a biblioteca era trancada a maioria das vezes não sabiam o que tinha atrás das portas da escola e justamente a ocupação não só derrubou o muro da escola e abriu com a comunidade para outras interações como descobriu uma escola dentro da própria escola em si tendo contato com materiais com recursos e com possibilidades também porque no momento que os alunos enquanto eu que entra nessa parte da pesquisa mais implicada que você falou é uma descrição mais densa em si no momento que a gente ocupou a escola por exemplo no leico a gente parou e falou assim e agora o que vai acontecer agora quais caminhos nós vamos trilhar na característica do leico essa descrição eu acho necessária mesmo justamente das características dos pontos específicos das ocupações por exemplo você falou da cartilha de como ocupar o seu colégio ela parei para pensar que ela chegou no dia da ocupação então nós não tivemos contato em dias anteriores no processo em si mas foram um processo de reuniões inclusive com pessoas de Mauá de Santo André que viam nessas reuniões que eram secretas em si para organizar isso e teve uma junção de pontos específicos de pessoas de interações que proporcionaram por meio dos estudantes a realização da ocupação em si isso parte de não ser espontâneo também mas de um processo um processo bem que dentro das suas características por ocupações se define dessa forma mas se nós olharmos por exemplo que nem em rede nós temos outra percepção que completa em si a questão do específico com de certa forma o geral mas com seus pontos extremamente interessantes e que se complementam as leituras certinho a questão da geografia do leico da especificidade não tinha pensado em seguir por exemplo um trabalho focando somente no leico em si eu passei a pensar agora em si algo que eu queria eu coloquei no trabalho como justamente por esse processo que eu passei que eu realizei mas acho que era o bloqueio que eu tinha eu falei assim bom é justamente por aquela descrição que a gente voltou lá atrás que eu vi um pouco pro time também daquele receio em si sabe de falar algo que eu participei em si mas agora eu estou vendo com outro olhar também com a possibilidade da minha experiência em si daquilo que eu passei complementar muito mais uma pesquisa científica em si o contexto espírita com o científico e proporcionar uma leitura do que realmente aconteceria e das características e das possibilidades que as ocupações abriram em si dessa malha dessa amplitude que as ocupações das interações das relações e até mesmo das pessoas que ali passaram o que ocorreu na vida das pessoas que quando a gente pensa na escola como território de vida ao que falou lá atrás também as interações elas é uma dinâmica que afeta a vida das pessoas então o que que a ocupação projetou na vida das pessoas que nem a revolta nos alunos que vieram das ocupações e decidiram ser professores o porquê isso qual qual foi o nível de interação de relação com a escola ocupada onde os alunos que uma hora não pensavam em ser professores decidiram ser professor eu pensava em fazer gastronomia em terceiro ano do ensino médio e da onde a Isabel que tá na reunião depois ela vai falar certinho ela foi uma grande ocupada que é professora de geografia também onde que as pessoas decidiam ser professores atuarem em si e da onde veio essa não e a continuidade da ocupação que surgiu a defesa constante da educação pública que o estudante ao decidir ser professor na escola na sua ocupação ele não virou professor só porque ele gosta de entrar na aula ter contato com o professor justamente porque ele quer continuar nessa linha de resistência da educação em si contra esses processos e vai justamente o que o Heidegger coloca até coloquei no trabalho que não existe a relação de poder sem a resistência então mesmo o Estado colocando isso sobre as escolas esse controle essa dominação essa apropriação hostil do território da escola os estudantes eles modificam isso e como que se ficou o pós da ocupação também que é uma preocupação que eu tenho por dois motivos o motivo que o meu trabalho é algo que a gente até falou naquele encontro que teve com os alunos que está conversando com a May que esse TC ele é um processo é um trabalho de um apoio mútuo onde eu entregar essas conceitrias por meio da geografia ao que aconteceu na escola com vários sujeitos em si uma construção mútua de relações interações de conversas que se consolidou num trabalho de conclusão de curso da geografia em si onde não parte só de mim mas parte de um movimento em si aí segundo o processo eu esqueci agora a cabeça está a milhão gente desculpa mas tentando nortear aqui e ver como esse processo da reorganização ele não acabou lá em 2015 com a revogação mas que em 2016 ele continuou com o fechamento das escolas das salas de aula nas escolas inclusive na lei Kakaishi ocorrendo o fechamento de salas de aula essa escola que desde então sofre uma grande estabilidade política com o que na lei Kakaishi ela tem uma característica que agora eu vejo a possibilidade de explorar isso é que quando a ocupação foi encerrada nós tiramos junto toda a direção toda a coordenação da escola então a ocupação ali conseguiu a revogação em conjunto com as outras ocupações mas na escola a direção saiu o vice-diretor saiu e toda a coordenação também mas que isso gerou uma estabilidade política muito grande na escola que se projetou justamente nos professores que ali estavam que o aluno ele passa pela escola o professor está ali e naqueles alunos que não eram por exemplo do terceiro ano que nem eu e que continuaram na escola o que aconteceu nesse processo como que foi o pós-ocupação no lei que a gente tem eu preciso procurar esses documentos nós temos um termo de desocupação que foi uma das linhas que veio de São Paulo para as escolas aqui do ABC para a diretora assinar para um pai assinar para os alunos assinarem e temos alguns documentos sim nós temos algumas cartilhas alguns dados de assembleias que ocorriam dentro da escola tinha assembleia que acontecia duas, três horas da manhã para vocês terem noção como que nós vamos organizar as comissões vai muito disso a ocupação ela veio de um processo a forma de organização da ocupação ela aconteceu durante esse processo em si ela não veio junto caminhando junto em si mas no momento que se ocupou tá, ocupamos quais caminhos nós vamos trilhar qual tática em si para manter a ocupação para não correr uma desocupação então nós tínhamos comissão de limpeza de segurança de comunicação de articulação com outras escolas em Ribeirão Lê Cacaichi o Santinho Carnavale e o Álvaro de Souza Trindade as três escolas e tinha o Maria Helena Colônia e Mauá que tinha uma interação mais forte e justamente essa organização dos estudantes de onde ela veio de quais materiais e como que ela veio justamente nesse processo da ocupação e da organização na ocupação aí era algo que no final dessa semana eu estava conversando com o Amir para ver a continuidade dessa organização escolar que vem justamente lá de 1994 1995 a primeira organização em si puxando lá de 1960 com os acordos com da relação do Mac e o Zaid não sei se eu falo certinho e que hoje nessa semana é interessante essa semana que eu vou apresentar meu TCC passando a Banco de Jornal para ir para a escola que eu estou presencial na escola olhei na banca e estava lá Santo André o município de Santo André anuncia a municipalização do ensino até 2024 então além do processo de organização que vem para reorganizar escolas para sucatear a escola vem um interesse lá de 1995 também que é a municipalização do ensino fundamental 2 o estado até 2012 detinha 23% das escolas de ensino fundamental 1 e 60% distribuído entre os municípios e isso vai se agravando cada vez mais agora com o fundamental 2 e vem justamente junto ao projeto da PEI que é o projeto que nós temos agora inclusive a escola que eu trabalho está naquele listão que saiu das escolas de ensino integral desse projeto passando por cima da comunidade passando por cima das relações que ali existem e do que é construído ali um projeto extremamente complicado e acho extremamente importante agora nessa nova percepção aprofundar a questão do leito as dinâmicas que ali acontecem mas também não deixar de canto por exemplo analisar o porquê em Mogi das Cruzes tinham escolas que seriam fechadas e não tinham ocupações isso se complementa em si nas escalas nas múltiplas escalas em si da análise em si das ocupações bom não sei se eu deixei algo passar anotei certinho o nome dos textos qualquer coisa também mando um e-mail mando uma mensagem perguntando porque eu estou com novas ideias também acho que é isso obrigado a gente continua dialogando depois obrigado então Adas Eduardo não sei se você tem mais alguma coisa colaborar enfim aí a gente pensou né Adas de abrir um pouco para as pessoas que de certa forma participaram com você né que pudessem contribuir falar alguma coisa então a gente dá uns 10 minutos aí né fica aberto para quem tem interesse de que participou das 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 ocupações que possam falar enfim fique à vontade aí quem tiver interesse pode falar Valderes eu acho levantar o óleo sem problemas pode começar Val o microfone está fechado agora foi me ouvem sim sim agora foi estão me ouvindo sim é nem organizei ideia porque eu não não passei tempo para a gente já poder intervir aí não sei quanto tempo vocês me digam aí quando achar que estou exagerando me fala 30 segundos para eu parar tá bom por favor é em primeiro lugar parabéns aí o Adams como eu coloquei ali é nada como quem viveu a história para contá-la do ponto de vista da questão do do território dos espaços eu vou falar um pouquinho é da da questão da essa questão da territorialidade não só da geografia se eu me colocar de forma equivocada aí depois vocês vocês me perdoem e também podem fazer observações é que a cidade de Verão Pires a gente tem uma certa pela localização do próprio grande de ABC embora seja parte do grande ABC B MRR o resto da sigla depois do C tem sido anexado uns anos para cá porque normalmente o foco é no A no B e no C principalmente no Ribeirão Pires é essa cidade aqui com características muitos gente que auto descreve como uma cidade provinciana que está longe da que é perto da capital mas que não tem esse o mesmo foco tem tem visões diferentes por conta de suas características inclusive ambientais porém foi em parte surpreendente as ocupações a importância que elas tiveram aqui com três escolas ocupadas eu digo em parte porque também tem todo um contexto que foi a mobilização de professores como foi colocado eu em 2015 quando acabou a grávida dos professores muita gente saiu muitos colegas saíram de cabeça é um pouco baixa dizendo que havia uma derrota e eu dizia como sou professora da área de filosofia e sociologia eu diria que não estava dado que foi uma derrota ainda porque no caso a luta é um processo e as ocupações vieram comprovar isso para mim não pode entender a atuação dos professores é aquele movimento de professores para nada tirando o protagonismo estudantil sem ele não teria havido realmente aquele processo mas aquela mobilização teve uma importância para a sequência que aconteceu agora só para concluir eu me lembro eu considero que a continuidade vem um pouco naquela frase do governador geral do Alckmin ao jogar a toalha naquele momento não sei se também pode ser inadequado ao considerar ao dizer que tinha entendido do recado das famílias quando desistiu momentaneamente ali do processo de organização na forma que ele estava tinha sido proposto embora a gente viu que depois a organização se deu de outras formas né essa aquela frase lá tanto demonstrava o poder do movimento como ao mesmo tempo meu modo de entender porque eu trabalho muito na questão da linguagem de desqualificar um pouco a mobilização dos estudantes onde você atribui a um recado só as famílias que quiseram colocar que talvez diluir aí a importância do dos estudantes nessa questão e para isso para eles é fundamental no que a gente viu na sequência o sistema de direcionamento dos grêmios nas escolas de forma a monitorar a forma como funcionam os grêmios monitorada ainda não são grêmios livres já não eram e ultimamente uma política mais sistemática de controle dos estudantes e principalmente dos grêmios com tudo direcionado hoje em dia o centro de mídia já chama reunião dos grêmios como eles devem se organizar para não dar tempo e respiro dos estudantes pensar suas próprias formas de mobilização e geralmente ligado só a questões pedagógicas questões pedagógicas no sentido de fazer o que o o governo a secretária de educação quer aliás como faz com os professores também mas é isso para não me estender muito acho muito importante essa esse trabalho a Dani a Dani a Dani a Dani a Dani que aqui é é é um xondó nosso eu falo por mim e muito muito bom trabalho parabéns e parabéns aí ao professor orientador e aos demais professores e quem está participando obrigado aí pela oportunidade obrigado vocês tem mais alguém que quer falar alguma coisa que participou Ludmilla Isabel tudo bem se não tiver também a gente entende é um outro momento eu só vou então concluir aqui falar um pouco do processo e depois a gente sai para aquela sala que o time criou e a gente faz a avaliação e depois a gente volta primeiro dizer Adams que eu fiquei muito feliz em ser seu orientador eu lembro direitinho o dia que você chegou para falar comigo você teve uma formação política nessas ocupações você se transformou num militante do PSTU e eu acho que para você foi difícil porque você veio conversar comigo eu percebi você estava um pouco encanado entendeu enfim e aí foi muito legal para mim inclusive porque eu também tinha várias encanações com os marxistas você me mostrou uma outra forma de compreender essa relação foi muito bom mas você foi muito maduro cara tipo assim de você quando a gente começou a trabalhar essas questões das ocupações eu conheci o trabalho do Márcio já e sempre vi um trabalho muito ligado a autogestão ao apoio muito e eu conversava isso com você porque você tinha essa coisa de querer fazer o trabalho eu achava muito legal mas você tinha essas convicções políticas de como que você ia lidar com isso você está entendendo e você na minha avaliação você fez ser muito maduro tipo assim no sentido não eu saberia como trabalhar essas duas coisas as minhas convicções e como que as coisas aconteceram porque em parte você percebeu em que em várias dessas escolas as questões vinham sempre da base de baixo para cima enfim então eu acho nesse sentido ou seja de como esse processo de formação político foi importante para você lá no Keiko e depois na universidade essa possibilidade de você pensar inclusive as suas práticas enfim então eu acho que primeiro é te agradecer e mostrar que você evoluiu muito dentro dessa questão eu acho até essa questão que eles levantaram a questão do indivíduo coletivo acho que tem muita coisa que a gente pensou junto lógico e também das nossas dificuldades tipo eu encontro anarquista você encontra o marxista e como é que a gente vai lidar com isso essa questão do indivíduo dentro desse processo enfim eu acho que tem muito a ver com essas questões também eu acho que o time depois o Eduardo falou das questões do território em rede é muito legal para a gente pensar para você pensar mais para frente eu acho que essa rede é uma rede inclusive virtual que aconteceu se não tivesse essa rede virtual não sei como é que esses colégios conseguiriam se comunicar entendeu então tipo eu acho que também tem uma outra dimensão aí que você pode pensar mais para frente aí eu penso também eu não sei não me lembro de ter lido esse livro do David Grabber mas eu fiquei pensando o seguinte como é que a gente lida com essas repressões porque tipo é óbvio depois acabou o movimento que elas vão vir com 10 pedras para te matar e às vezes a gente não tem e eu estudei a greve 17 e a greve 17 aconteceu a mesma coisa tipo foi uma greve um movimento muito forte que fez a cidade parar sabe e aí parece que depois que os sindicatos falam beleza acabou e não se deu conta aí meu amigo os caras vieram com tudo o Edgar Leroth foi preso está entendendo e eles colocavam no jornal mas como me prenderam entendeu tipo assim mas aí ficava tipo assim é como se eles não se dessem conta de que depois a repressão ia vir com tudo porque tipo você criou uma situação de que não se tinha você deu um exemplo ali cara para os próximos alunos isso é preocupante como a professora disse né ah agora eles querem o que? eles querem formatar o Grêmio já tipo assim eu recebi uma foto de uma professora que trabalha numa outra escola na região sul e na foto tem os alunos assim com a mão no peito e eu fiquei ficou muito claro eles estavam cantando em nacional tipo o que eles querem agora? querem um Grêmio nacionalizado institucionalizado dizendo que sabe que eles sejam obedientes para que? para que não ocorra mais isso para que não tenha alunos rebeldes entendeu? que a rebeldia dele seja essa rebeldia do capital entendeu? eu vou lá agora e viro empreendedor e assim por outro e aí Eduardo eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar mas eu vou falar eu peguei um manual recentemente de um aluno que está no PIBID e a gente tinha oportunidade dos alunos de escolherem os textos para discutir né e uma aluna ela trouxe um manual da BNCC e nesse manual da BNCC era feito pela Fundação Lehmann e aí Eduardo eu fiquei me perguntando quando tiver a BNCC vou até conversar com ele para a gente trocar uma ideia será que estão querendo formar uma geografia cidadã cara? tipo ao invés de ter a geografia crítica a geografia libertária vai ter a geografia cidadã? porque em todo momento da dança da dança da dança formação de cidadania e aí eu fiquei eu fiquei preocupado com isso o que a gente quer enquanto geógrafos? quer acabar com essa ideia da rebeldia? não vamos agora todos imbuídos eu e o João Paulo Leman o dono da Amazon todos abraçados por uma geografia você está entendendo? aí eu fiquei e aí então tipo assim por isso que o trabalho do Adas é importante o trabalho que você falou dessas alunas que estão na U são importantes porque o que está vindo aí na minha concepção pelo que eu li eu fiquei assustado e quando eu vi a fafó dos meninos com a mão no peito assim você está entendendo? é tipo o que eles querem? para dar uma escola sem partido do PSDB entendeu? do João Dória enfim então eu acho legal até o e aí só para fechar essa questão de Mogi da Cruz o Timo tem um aluno que estudou aqui no em Olinho chamado Felipe Lintz que o Adas conheceu o menino era anar capitalista até o cubo ele entrou no IBL agora acho que está no Patriotas e foi candidato para prefeito de Mogi das Cruzes pelo Patriotas então é uma coisa para se pensar realmente Adas a gente não tinha nem se ligado porque parece que o menino que estava aqui inter-mega conservador foi candidato a prefeito lá entendeu? em Mogi das Cruzes para mostrar o que? essa coisa pode ser muito forte ideia em Mogi dessa mais conservadora mas enfim então eu queria agradecer e aí Eduardo eu sei que você trabalha PNCC mas eu fiquei assustado cara eu falei se eu tenho crítica geografia crítica o que está vindo aí galera é cruel entendeu? enfim vai lá isso só colocar rapidinho que o projeto não para por aí é uma geografia cidadã que possa ser medida a um projeto de construção de trazer para o Brasil o STAT que é o teste de pensamento espacial e aí isso é para produzir indicador de pensamento espacial então o negócio é um pouco mais mais maluco é de ao mesmo tempo instrumentalizar tronar uma racionalidade técnica e nessa perspectiva que isso vai ser responsável pela formação do cidadão da geografia na perspectiva dessa cidadania neoliberal enfim cara eu acho legal porque a gente sabe quem fez a BNCC e aí eu fiquei hiper mega porque só falava disso entendeu? eu falei pô mas o que é isso a pessoa não entende que tem classes sociais que tem lutas sabe? como assim todo mundo sabe essa questão de formar cidadão qual que é entendeu? enfim aí eu achei legal nesse sentido que o Adams sendo o PSTU a gente conversou sempre tentou discutir e ganhou uma parceria uma amizade ele sabe disso desse incentivo dele continuar os trabalhos em nenhum momento também eu falei Adams abre mão do PSTU cara porque você está falando de apoio mútuo autogestão em nenhum momento sempre esse respeito pelas ideias que ele tem enfim eu achei que foi muito bacana mesmo viu Adams dessa sua proposta de como você deu um encaminhamento e aí obviamente a partir do que os professores comentaram aqui a gente vai sentar e vamos tentar reorganizar um pouco melhor ele beleza? você quer falar mais alguma coisa Adams aí depois fecha para fazer as acho que é isso mesmo eu anotei uma coisa mas agradecer a todo mundo mesmo pela participação a gente desenvolveu vários trabalhos em si o Amer foi o meu orientador no PIBID no ano que eu participei nós desenvolvemos uma uma PC por meio do projeto de extensão que buscava a raiz do porquê do desinteresse da geografia na escola pública em si a gente teve todo um caminho onde a gente foi dialogando em si e até mesmo os conceitos que eu trabalho dentro do do TC eu tirei a barreira onde uma barreira que não me deixasse a entender outros horizontes assim da percepção das ocupações não só da ocupação como uma percepção geral em si onde não existe uma única verdade em si mas que a gente possa encontrar conceitos e realidades que se enquadrem melhor e acho que isso resume bem todos os nossos debates que nós tivemos em si os cursos que nós participamos também que me deu essa outra percepção de processos que uma outra hora podia ter uma visão mais fechada mas que justamente essa união esses entraves assim me proporcionaram uma outra visão um outro contexto e um conhecimento mais amplo em si eu sou eternamente grato por isso e pela parceria em si legal, Anas bem, então a gente entra no próximo link agora o Tim e o Eduardo e depois a gente volta para fazer a apresentação da nota do Laras beleza? então daqui a pouco toma aí peraí o Rinaldo quer falar alguma coisa Rinaldo? sim, Amir eu queria pedir desculpa porque eu acabei tendo um problema na internet em casa e eu acabei não conseguindo entrar para passar uns recados da área de graduação eu mandei no chat para vocês o link que os professores vão entrar para lançar a nota depois que os professores lançarem a nota provavelmente no período da tarde a gente já faz o atestado e encaminha o atestado de participação na Banca Pataí tudo bem? Obrigado obrigado, Rinaldo então agora a gente vai para lá e já vamos gente, tem alguém aí? Tati, Bel, Tabata a ansiedade a mil parabéns, mano valeu não, curti pra caramba acho que foi bem a apresentação tudo acho que foi legal tive que correr um pouquinho ali no slide mas acho que não deixei nada de fora a Bel na escola tô parecendo um telão não, Bel? ah, não foi legal essa ideia do Timo de ter aberto outro site pra, né acho que te acolher um pouco né eles também respeitam muito você fiquei muito assim te admiro ainda mais assim, porque né ah, né assim em diferentes posições e tal né assim, você ah, você mostrou sua ah, sua capacidade né de compreensão de ampliação né de troca de saberes e tal aí eu acho que isso hoje eles reconhecem isso achei muito da hora muito bom não, sem dúvida como deve ser né devem ser as relações né respeitadas das diferenças né muito bom a dança em mim ansiedade a minha aprendi muito hoje também e algo que inclusive pra minha eletiva de direito à cidade aprendi bastante hoje e algo que eu conversei com a Mir que a entre aspas a coroação desse trabalho assim vai ser o que poder levar esse trabalho pras escolas então por exemplo o Leico pedir o espaço do Leico um dia que poder fora da pandemia quando tiver tudo normal assim né entre aspas de poder levar esse trabalho pra dentro da escola em si de não deixar só numa apresentação TCC numa biblioteca assim sabe e daí eu já tava até combinando com a Mir que a gente falou na outra reunião de levar isso pro dentro da escola numa reunião com a sociedade em si além disso né aliás já fica convidado depois em sua agenda e pra você falar lá pra escola Casimiro Pofo e talvez a gente consiga também no deditiva e lá no Pofo porque tem além das horas de sociologia eu tenho a eletiva que é o direito à cidade e a vida nas periferias é um tema que a gente tá trabalhando pra quem não sabe eletiva é uma disciplina que desde o ano passado o governo do estado de São Paulo implantou então assim vai poder falar sobre as ocupações né o direito à cidade e as ocupações por exemplo pode ser esse tema ocupações de 2015 e que elas representaram em relação ao direito à cidade não, legal a gente organiza certinho e leva pras escolas beleza agora ansiedade calma vai ser com louvor pra nós já é pelo menos a Bel saiu a Bel tá na escola oi Adams oi gente eu tô aqui oi bom dia pra todo mundo satisfação hein Adams muita alegria sua apresentação ficou incrível você é de um talento incrível e é continuar toda essa caminhada ótima aí que você começou a trilhar que é só um começo do seu projeto de vida aí muito bom meu querido quero parabenizá-lo eu tô dentro da sala de aula alguns momentos eu não consegui acompanhar em 100% né tô com a turminha aqui na sala e aí se distrai é aquela coisa né tem que tomar cuidado aqui por conta do distanciamento mas parabéns e é isso gente a reunião tá sendo gravada depois nós vamos divulgar ela certinho também que ótimo muito legal essa parte também saudade de você viu beijão não coisa tô longe agora podia ter que da Ilha Bela agora olha só nossa nova sala de aula paisagem tudo geografia adora né tudo que a geografia gosta muito exato mas é isso ah quem não é da geografia também é uma maravilha um beijo minha gente vou desligar aqui que eu vou retornar com eles mas estou acompanhando com vocês tá bom beleza barato tem um amigo que a gente no 19J lá que é o poeta da ilha ele foi morar lá ele foi tá na ele tava lá na Paulinho de Estadas ele e a companheira dele barato qual o nome dele ele se chama Douglas Douglas Souza isso ele na verdade ele é de Santo André só que a gente brinca com ele que aí ele acolheu muito ele e começou até se desenvolver mais na escrita já tinha escrita mas aí deu umas oportunidades pra ele foi bem legal obrigado ele era de Santo André interessante legal trabalha com Aris Clássico portou a ligação então existem muitas pessoas talentosas aqui na ilha aí ela atrai algumas pessoas muito interessantes mesmo eu já tive já pude acompanhar alguns trabalhos aqui de poetas aqui coisa muito incrível que acontece aqui dentro da ilha e que precisa de sair daqui né o problema é que fica muito contido aqui nesse território tem que ser expandido o Bel até sem querer a ideia não é contradizer mas eu diria que em todos os lugares tem talentos incríveis eles só estão ficam apagados acobertados né então é e é como a própria a própria a própria a própria a preocupação de 2015 deixou isso claro não só com com o Adams né mas com outros que no sistema engessado como o Adams falou é não apareceu como bons alunos como talentos foram exatamente isso é ou nem discutir talentos incríveis para coisas não acadêmicas inclusive mas não menos importantes sem dúvida Val concordo em tudo com tudo legal também aquele toque né Adams da da UF que falou para você ir além do território definido né região metropolitana que você pelo território da resistência muitos toques muito profundos né trabalhar trabalhar em escalas diferentes assim né porque que assim o abordo 2015 né as ocupações que foi uma política aqui no estado de São Paulo e não sei se você não são a primeira mobilização de estudante aconteceu em Rancharia município do lado de Presidente Prudente foi onde eles começaram a se organizar e depois se projetou sobre todo o estado né desde litoral até aos extremos do estado né e de extrema importância romper um pouco com a só que foi um recorte na região metropolitana mas de aprofundar um pouco mais isso além do que foi definido assim trazer essa descrição mais densa em si né e foi até bom pra mim que acabou me mostrando que uma descrição mais densa mas até mesmo empírica assim não é que é proibido não não é excluído de um trabalho acadêmico melhor assim sabe que ele pode estar presente e que no fim a pesquisa acadêmica em si a ciência ela tem que servir a população né o desenvolvimento e a população em si não só que nem eu falei um caderno que vai ficar dentro de uma biblioteca sem ninguém ir lá ver né por isso as pesquisas demonstram um processo mas também eu desenvolvi com o intuito de ser uma ferramenta de luta também pra mostrar que aqueles estudantes que hoje estão nas escolas estão nesse processo que aconteceu algo que mostrou novas saídas e que essas novas saídas ainda estão abertas né por meio das dinâmicas assim que eles podem estar desenvolvendo e é isso é contínuo nesse momento a reorganização está continuando seja em Santo André seja em Ribeirão Pires em Mauá lá na em Ilha Bela em todo lugar né e junto com os ataques que nem da BNCC a desconstrução principalmente das ciências humanas eu diria que as ciências em geral e das humanas em particular eu vejo que é uma descaracterização a BNCC até escrevi uma coisa um comentário aí pro curso que eu estava fazendo sobre o meu modo de entender não sei minha avaliação também não estudei tão a fundo mas o pouco que eu eu fiz meio que de de forma rápida é que há uma é um sistema difuso não tem mais no meu modo de entender objetividade na na pedagógica tem tem objetivos mas objetividade no meu modo de entender no ponto de vista da ciência não tem está descaracterizado não sei se você entende assim também Adams está chegando agora talvez não trabalhou o sistema anterior embora que ele está ainda em transição mas meu modo de entender é muito difuso não tem aquelas questões das habilidades que antes já era eu achava problemática agora são mais ainda sim a única coisa que eu vejo é que é tão difuso que se que não é ideal mas que se o professor a professora e até os estudantes que chegarem a ter o conhecimento em algum grau de autonomia vão poder trabalhar também a seu favor aquela coisa a coisa tão no meu modo de entender difusa tão tão alargada assim é e que dá para se encontrar brechas para trabalhar alguma coisa boa sim mas no geral é muito problemática no modo de entender não sei se chegou tem mais colegas aí assim quando o Alckmin revogou lá o Herman o Herman caiu e o Alckmin revogou ele meio que barrou algo que poderia ser ainda muito maior sabe se ele não barrasse naquele momento poderia se tornar algo muito maior porque a ocupação além tipo de de demonstrar um processo de luta no território território da escola tudo ela demonstrou que não que o Estado já não saiba que o conhecimento é uma ferramenta de luta é poder em si mas é que não se tinha a percepção que os estudantes secundaristas poderiam fazer um movimento dessa forma assim sabe e mostrar que não só o conhecimento é uma ferramenta de luta como que eles colocaram em prática eles não tiveram só o conhecimento mas colocaram isso em prática ocuparam as suas escolas trancaram as avenidas as rodovias então eles botaram tudo aquilo em prática onde não tem o medo que é algo que eu falei pra Tati na semana parte da nossa segurança é saber se defender e muitas vezes nós ficamos com o pé atrás de fazer alguns processos que são necessários com receio do que pode acontecer mas por exemplo nos estudantes que bateram de frente com a polícia militar nas ocupações sabe onde a polícia militar entrou dentro das ocupações e puxou os alunos pra fora arrastando pelo chão sabe foi a juventude onde não teve medo de ousar e ela não teve medo de bater de frente mesmo assim sabe e se a gente tem um panorama político hoje até mesmo da resistência aos ataques assim nós não vemos muito da coragem do que os secundaristas tiveram sabe e e é um negócio dentro do próprio movimento político focando no estado de São Paulo as ocupações secundaristas fizeram cinco anos e não foram lembradas então o que que acontece acaba nesse movimento político mais partidário em si nas organizações políticas nas entidades ao que as ocupações das escolas foram um momento e teve seu fim e após isso não tem mais importância e isso acho que vem justamente com a negação até mesmo do contexto científico até um ponto assim sabe julgar tudo tudo como academicismo e não se ter não se usar isso como fenômeno de luta também esse processo assim essas experiências é muito importante né as lutas não elas estarem né a gente e não a gente tá sempre lembrando as histórias né e aí gente também não tem jeito viu é o meu tema de sempre a reforma administrativa eu assisti audiências públicas na quarta-feira gente é terrível porque a inovação é a questão né de transformar o público no privado é um mantra antigo não tem nada de novo né a questão da inovação não é na verdade é então eles então é como o Adam foi falando no trabalho dele né nada democrático nunca ouviram servidores mas estão falando que ouviram e que tem servidores que estão satisfeitos é que precisa se né fazer essa inovação aí começam a falar só de tecnologia ou do da questão do financeiro né então de que por exemplo é existem muitos cargos que são obsoletos é aí começam a falar da questão do do privado né porque o representante no governo federal pela desburocratização né por esse departamento criado aí ele vem mesmo do privado e então só que assim por mais que às vezes até houveram convidados por exemplo uma professora da USP do direito que foi né trazendo né até a importância do Estado até principalmente para o capitalismo mas eles não escutam eles não eles não não estão dispostos a escutar né os né tanto o presidente da mesa quanto a bancada majoritária é já está comprada pelo governo então como vai ser aí os próximos passos das políticas públicas no país né o microfone está desligado eu tive que entrar pelo celular cara eu vou tentar ver se eu consigo entrar pelo computador de novo o time já está aí não sei se ele entrou já o time Eduardo também estou aqui bem então é o seguinte vamos tentar acabar por aqui mesmo porque tá ruim no celular no computador então primeiro agradecer novamente aí o professor Timo lá da UF pelas considerações agradecer o Eduardo companheiro né da gente aí bem o Adams depois de uma longa conversa lá com o Eduardo né sobre o seu trabalho enfim tem as considerações que foram feitas a gente vai ter que sentar virtualmente né pra fazer alguns ajustes com certeza o seu trabalho é muito importante para a comunidade eu acho que você tem que fazer um PDF como disse o time mandar eu acho que você tem que fazer palestras com eles né pra discutir esse seu trabalho eu acho que está faltando agora isso você obviamente tem interesse de fazer mestrado né eu espero realmente que você faça mestrado com esse trabalho avançando ele enfim na USP de preferência que você mora próxima né lá na cidade de São Paulo e aí depois de ter conversado com eles chegamos a brilhante conclusão de que o seu trabalho merece 10 então você passar com 10 no seu TCC entendeu se você quer falar alguma coisa o problema é que eu não sei como é que eu vou entrar nesse Google Forms que os caras mandaram pra que eu expor no celular entendeu mas depois o Eduardo e o Tino vocês entrem eu acho que é só pra colocar a nota mesmo entendeu colocar o nome de vocês o e-mail né e Adas é isso parabéns tô muito feliz pelo que aconteceu pela nossa amizade entendeu que não obviamente o que você precisar de mim pra continuar a sua pesquisa pode contar eu serei sempre seu parceiro e a nossa amizade de anarquistas e marxistas mostrou que é possível entendeu quer falar mais alguma coisa fica à vontade e aí a gente dá depois só o prosseguimento que é passar essas notas e aí eu faço mais pra quem Ah queria agradecer a participação de todo mundo da banca das pessoas que participaram que é um momento extremamente importante pra mim assim e ainda mais hoje eu finalizei esse trabalho nas últimas semanas mas hoje por exemplo eu tô na escola como professor de geografia tô presencial vendo todas essas mudanças que vem acontecendo na escola juntando ainda mais a importância desse projeto de apresentar assim é um projeto é um trabalho que vem desenvolvendo há dois anos que eu resolvi com o coração assim mesmo me dedicando ao máximo assim sabe por ter participado disso mas também de ver uma uma importância pra geografia pra educação em si de levar esse contexto de luta essas representações pra universidade em si ainda mais a oportunidade que é muito difícil ainda mais assim pra gente que vem da escola pública de família pobre de entrar numa universidade pública em si e se manter lá dentro também né que é uma luta do começo ao fim e que agora tá tá se encerrando dependendo de permanência não ter moradia não ter rio se fortalecendo o movimento santinho junto com as pessoas né isso de extrema importância são muito gratos ao Ness por isso as pessoas de Ourinhos que lutaram comigo que estiveram ao meu lado eu estive ao lado deles também né e que não é só uma nota assim que fala você foi aprovado mas que realmente mostra e me dá como posso falar força assim pra continuar sabe pra continuar no mestrado continuar a pesquisa e continuar na geografia assim nesse caminho assim que eu quero muito trilhar né não vou desistir do mestrado esse ano tô lá de novo fazer todo o processo tudo certinho e eu sou eternamente grato pela amizade Amir pelos dias de debate eu e Amir passava horas e horas quebrando cabeça assim sabe falando de angústias também né Amir uma amizade bem forte eu sou eternamente grato a isso e muito obrigado tava extremamente ansioso essa semana mas que pra mim não é só um trabalho que eu apresentei só que é algo que eu não consigo nem colocar sem palavras sem importância de ter apresentado pra vocês de passar isso na geografia que são duas coisas extremamente importantes na minha vida as ocupações das escolas e o rumo que eu encontrei na geografia hoje então muito obrigado gente eu não sei mais o que falar ó se eu cheguei no final Amir parabéns eu vou fazer o seguinte eu vou mandar um um zap pro cara ele vai mandar pro seu e-mail pro e-mail do Eduardo não precisa não é só alguém que Adams rapidinho você pode copiar ali o link do Google formulário e colar de novo no chat porque perdeu o acesso né como saímos da reunião precisa não Amir é só ele colocar a gente entra agora já resolve acho que vai precisar cara porque eu não tô conseguindo entrar pelo computador e aí eu acho que mas eu falo eu te mando eu copio aqui eu te mando pro e-mail ah então beleza aí eu já preencho tudo e aí o que eu entendi ele vai mandar pra vocês o comprovante de participação nas bancas ele manda ainda hoje não tranquilo eu não sei se colocou beleza já vou entrar aqui eu vou copiar o link eu acho que é isso né obrigado a todos obrigado Eduardo um abraço também um abraço obrigado gente um abraço hein gente Adams parabéns aí obrigado tá obrigado tchau tchau um abraço um abraço tchau Adam tchau você não vai perder muito água cara não tá certo tá bom um abraço tchau 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 tchau